Fala, galera! Tamo aqui no Pobre Show, o show de pobre mais rico do Brasil e do mundo, hein, galera? Em breve seremos internacionais, hein? Não tenho base nenhuma pra falar aí, mas a gente vive pela fé, né, galera? Então, vamos vendo o que vai dar isso aqui. Galera, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, já deixa o seu like, já segue a gente lá no Instagram também, Pobre Show, porque tá top. Aqui a gente vai ter o nosso conteúdo, nosso programa completo. A gente também tem o canal de cortes, então já segue o nosso canal de cortes e fica ligado lá no Instagram, porque muita coisa legal acontece por lá, inclusive a entrega dos prêmios que a gente faz aqui no nosso canal, né, galera? Vocês sabem que aqui sempre vai ter prêmio a alguma coisa pra beneficiar a vida dos seguidores aqui do canal. Lembrando que se você quer fazer alguma parceria, alguma proposta, algum anúncio aqui com o nosso canal, já entre em contato pelo e-mail aqui da descrição também, porque, ó, depois, galera, quando a gente for maior que o Flow, você não vem reclamar aqui e falar que não sabia, hein? Eu tô dando oportunidade pra você já investir desde já, tá? E lembrando que aqui é muito mais que um canal de podcast, né, galera? Isso aqui é um verdadeiro show. Quem é o Jô Soares? Quem é Danilo, gente? Não, não, calma, tô exagerando, vai, galera, vai. Vamos sonhar. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, galera. Quero chamar aqui pro nosso palco chiquérrimo, o Sidney Conexão. Chega aí, Sidney, não! Tudo beleza, mano? Cheguei fazendo pobreza aqui, eu peguei o negócio ali. Pegou sem querer, devolve. Olha, tá roubando aqui pra... Entra aí, mano, não repara a bagunça, viu? Cara, é o que tem aqui, tá? Mas é pobre, mas nós é limpinho. É limpinho, né? E olha lá, porque às vezes um banhinho a gente foge, hein? Cara, prazer em vencer com você aqui, mano. Uma honra. Muito legal. Deixa eu ver como é que eu vou aparecer na televisão. Tá chique demais, mano. Tá mais organizado. E é o Duda, e é o Duda. Tá, você fica quieto aí, pobrezito. Vamos lá, galera. Esse pobrezito aí tá de lado. Cara, esse bicho é fake dois, esse pobrezito. Gente, né? É meu amigo, ele é pobrezito, mas é meu amigo. Acho que é bonito ser fake. Não, não é. Qualquer dia a gente vai apresentar o pobrezito. Muita calma nessa hora, galera. Vamos fazer uma... Deixar na curiosidade a galera. Mano, eu quero saber mais sobre a sua história. Eu acompanho o seu Instagram lá. Vejo que você é o cara do network, é o cara que conecta pessoas, é o cara que consegue fazer uns bagulho louco. E eu quero saber mais sobre a sua história e apresentar vocês também pra galera que ainda não te conhece, né? O que você faz da vida? Primeiro, da onde você veio, Sidney? Vou beber uma aguinha aqui. Fica à vontade, fica à vontade. É da pia, não tem problema, não. Não tem, não. Bebi muito já. Essa tá com um gol de barro. É do filtro, é do filtro da minha avó que tinha lá em casa, sobrando. Cara, eu sou de uma família muito simples, né? A gente fala família muito simples, humilde, não era pobre mesmo. Pobre mesmo, tipo, literalmente. Eu nasci em Belo Horizonte, ali era até um pouquinho melhor, meu avô tinha uma casa na frente e tinha umas 10 casas no fundo dos meus. Foi crescendo os filhos e aí foi fazendo as casinhas. E era tão legal, porque depois minha mãe se parou do meu pai, eu tinha 5 anos, era eu e minha irmã. Minha mãe veio pro interior de São Paulo, em Pitangueiras. Aí ela casou, amigou, né? A gente fala casou, mais bonito, mas é amigada. E teve mais 4 filhos, então sou mais velho de 6 da minha mãe. Ah, maluco, 6? É, a gente morava tudo conglomerado, né? Que fala. E meu pai casou de novo, teve mais 2 filhos, mais 2 irmãos, então sou mais velho de 8. Maluco, a responsa sempre é da turma das coisas, então, né? Seu filho mais velho. Demais. E aí eu cresci nesse meio. Quando eu chegava no interior, quando eu ia passar as férias na casa do meu pai, eu falava, não, porque é o caso de 2 andar, de 3 andar, mas era porque não tinha cômodo, só tinha aquele lugarzinho, então eles iam subindo os cômodos pra cima das casas. E é 3, 4 andar e o perigo, quando chovia, negócio de desmoronar, era perigoso, perigoso. É pobre mesmo, de verdade. E aí vim e morei, morava em Pitangueiras, cresci ali, então eu mudava. Pitangueiras é São Paulo mesmo? Perto de Ribeirão Preto. Ah, tá. Interior ali, tudo tem cana em volta, né? Tá. As cidades ali que tem usinas de cana de açúcar e tal. Futuro de todo... Quando o cara, na capital, o cara pensa em jogar bola, ser músico, lá é arrumar um emprego na usina pra não cortar cana. É o sonho do cara, né? Era o meu também. Eu vivi ali, fui torneiro mecânico, fui auxiliar de ferramentaria, de mecânico e tal. E foi bem legal, foi um aprendizado muito grande. Eu mudava muito de cidade, né? Minha mãe amigou com o meu padrasto na época e ele era de Passos. Então, quando dava ruim aqui em Pitangueiras, a gente ia morar em Passos. Aí, começava a melhorar, dava ruim de novo, voltava pra Pitangueiras. E assim, foi a nossa vida. E filho nascendo, e filho nascendo, porque eu não tinha nada pra fazer naquela época, Só trabalhar e fazer filho. Eu precava minha mãe, senão eu tinha uns 10. Precisa ter uma base, a família do meu pai são 17 irmãos vivos. Maluco. Vivo? Caramba, mano. Vivo, vivo. Maluco. Era 12 do meu... Mano, como o pessoal tinha filho antigamente, né? Tinha muito. Você saia de uma gravidez e já emendava na outra, não é possível, não? É, tudo diferente de um ano, né? Então, era 12 do primeiro casamento e 7 do segundo, 19. Aí, faleceram dois, né? Não tinha televisão. Não tinha. Não tinha, é. Não tinha. É o lazer, né? Era o lazer, né? Hoje em dia, o pessoal tá mais na televisão do que na sala do lazer. É, por isso que não tem tanto filho mais. E aí, eu ia pra Belo Horizonte, era minha referência de cidade grande. Então, eu chegava lá, eu olhava os prédios. Olhava aqui, eu falava assim, eu quero morar em uma cidade grande ainda. Então, aquilo me permitiu sonhar. E logo quando criança, assim, meu tio vendia, eu olhando aqui, né? Eu vendia casinha de bala. Era, amor? Ele pegava, tinha bala de goma, tinha aquelas pequenininhas. Aí, ele fazia as casinhas de bala. Fazia uma casinha feita de bala? É, no isopor, no isopor. Cortava do negócio da casa e colocava tudo que o maridinho ajudava. E aí, ele me levava na estação de trem, me deixava lá, sem dinheiro pra voltar pra comer. Ou seja, tinha que vender. Tinha vida, peão. Tinha vida. Eu vingei carro, vingei carro no estádio do Independência, do Mineirão. Você era aqueles caras chatos, né? Que a gente estaciona, já chega o cara. Eu posso olhar, posso olhar? Mas eu era tão legal, porque os chatos, eles pegavam as melhores partes, ganhavam dinheiro e iam embora. Ah, você volta lá, não tem mais ninguém. E eu ficava. Eu acabava ganhando dinheiro. Era a responsa mesmo, então. Ficava, mas tinha gente que queria roubar ali. E aí, meti em cada encrenca. Cresci nessa ida e vinda. Aprendi, depois eu fui descobrir que eu aprendi a conversar com as pessoas e a me desenvolver uma comunicação, porque minha mãe me ensinou a falar com as pessoas no ônibus, porque eu ia sozinho pra ver meu pai. E o fato de você ficar vendendo coisa também te deixou mais extrovertido? Eu fui agora, cinco anos atrás, né? Todo ano eu vou em Belo Horizonte, mas há cinco anos, depois que as coisas começaram a acontecer pra mim, eu perguntei ao meu tio, nossa, lembra? Por que você me deixou pra vender? Ele falou assim, cara, porque vocês olhavam... A gente era muito pobre. E ele falou assim, vocês abaixavam a cabeça, eu não olhava no olho das pessoas, não conversava direito, tinha vergonha. E eu sabia que se você desenvolvesse... Olha pra você ver, meu tio. Desenvolvesse a comunicação, vocês não iam abaixar a cabeça pra ninguém, assim. E ia conversar, igual gente. Olha pra você ver. E eu falei, cara, eu comecei a chorar, assim, agradecer a ele, o TG. Beijo, TG. Todos os meus tios lá, né? Todos eles foram inspiração pra mim, primos, Renato, Dani. É muita gente. O pobre gosta de ficar falando novo. É mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu pai, pro meu exuxo, né? Programa da exuxa, né? O pobre gosta de mandar um beijo pra todo mundo, né? Minha família de Belo Horizonte, amo vocês. E aprendi muito ali. Só que, quando eu comecei a palestrar, em 2020, eu fiz a minha primeira palestra. Na verdade, foi em Aracaju, mas o meu evento foi em 2020, dia 30 de janeiro, antes da pandemia ali. E a minha esposa foi procurar saber, porque vou palestrar, vou falar o quê? Não, vou contar a minha história, beleza. Aí minha esposa foi perguntar pra minha mãe como que eu era diferente dos meus irmãos, porque meus irmãos, alguns têm vergonha ainda, né? Não têm medo de microfone, de falar em público, de falar com as pessoas e tal, de vender. E eu não tinha. Ela falou assim, não tem um bloqueio na vida das pessoas, depois eu descobri esse negócio de inteligência emocional, porque as pessoas têm medo de falar com as pessoas, né? O maior medo não é o de morrer, olha pra você ver. Não é o de morrer, o maior medo é de ser rejeitado, o maior medo é de passar vergonha em público. Caramba! De ser vaiado, essas coisas. Isso é um medo gigante, você tem medo de ser reprovado, então... E tem gente que já tem mais facilidade ou desenvolve isso mais rápido, né? Mas foi desbloqueado, com certeza, com alguém. E aí minha esposa descobriu que era porque minha mãe... As mães, geralmente, proíbe os filhos de falar com as pessoas estranhas. Já ouviu muito isso, né? Não fale com estranhas, não pode falar com estranhas. Minha mãe era doidona. Fala com todo mundo, viu? Seja amigo da galera. É porque, na verdade, era até uma forma de me proteger. Porque eu viajava sozinho, pequeno, sete anos, oito anos. E ela não queria que eu descesse nas paradas de ônibus, né? Aí ela falou, chegar lá, ela anotava meu nome no corpo, meu bilhetinho. Com medo, né? E meu pai tava lá, me esperando. E aí, seu pai é irresponsável, ele não vai estar esperando. Não sai de perto do ônibus. Tem que fazer amizade com o motorista pra ele... Eu tenho mais amigo motorista do que motorista de ônibus. E aí, eu chegava e contava a história, né? Eu perguntava o nome das pessoas. Eu ensino os cinco passos pra conectar qualquer pessoa em qualquer lugar. Porque as pessoas têm medo e elas não sabem. O que é que eu vou falar na hora? Se eu chegar de frente com o famoso... Se eu falar... Eu ensino. Você tem que perguntar o nome. Os cinco passos. O nome, a cidade onde a pessoa mora, o trabalho, o que ela faz, o que ela gosta de fazer, que é habilidade, e uma dificuldade. Todo mundo tem uma dificuldade. Então, pera só um pouquinho. Galera, já vai anotando isso. Porque um dos pontos mais importantes aqui desse bate-papo, a gente vai chegar nisso. É como é importante você conhecer pessoas pra sua vida começar a mudar. Com certeza. Como é importante... Você não é uma pessoa que não fala com ninguém, não tem amigo, não tem contato, não. Você precisa ter contato. Então, repete aí de novo. Eu sou o resumo disso, né? Eu não sabia fazer nada. Tô brincando. Mas eu tentei fazer de tudo. Tinha sonho de ser policial, sonho de ser jogador de futebol. E aí, logo comecei a trabalhar. E eu falei assim, meu, pra ajudar minha mãe, ajudar minha família, ajudar meus irmãos, eu preciso... Mas eu amava servir as pessoas, amava conhecer as pessoas, porque eu precisei ser ajudado. Eu precisei ser servido. E eu falei assim, pô, vou fazer isso. É uma obra muito boa. Logo quando criança, eu fui pra igreja. Minha avó brinca ainda, que olha pra você ver. Eu ia pra igreja novinho, nove anos, dez anos, oito anos ali. Mãe, tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Fome, gente. A gente passou muita necessidade no interior. Muita mesmo. Muita de verdade. De chorar, de não ter o que comer de verdade. Meu padrasto nessa época não tinha muito entendimento. Ele era alcoólatra e tal. E aí, a gente passou muita necessidade. Mas eu acabei desenvolvendo isso. Então, eu ajudava todo mundo. Todo lugar que eu chegasse, eu arrumava algumas coisas. E aí, você usava os cinco passos aí. Como que é mesmo? Eu usava. Era nome. Qual o seu nome? Todo mundo. A coisa mais importante da pessoa... Qualquer lugar que você pode fazer isso. É o nome da pessoa. Você vai chegar com a pessoa já pedindo alguma coisa? Não faz sentido. Como que você vai chegar já falando alguma coisa? Não. O nome da pessoa. Qual que é o seu nome? A pessoa vai ter prazer de falar. Meu nome é Lucinéia. É o nome de pobre aqui. Tô brincando. Eu sei muito disso. O nome. Para você, quanto mais chique, o nome mais de pobre é. É o Everton. Com W, dois Y e K no final. É, Michael. Não é Michael. É Michael. Eu tinha um amigo que chamava Michael. Michael Jackson. Eu queria pôr o nome do meu irmão assim também. A minha mãe não deixou. Foi só Michael. E aí, a gente pegou e eu... Perguntou o nome. Entendi, assim, você perguntar o nome da pessoa, você perguntar de onde ela é. Nasceu em algum lugar, né? Ou, de repente, qual que é o sonho dela, onde ela mora, onde ela pensa em ir. Aí, aqui você tira o nome, a família, isso aqui você tira a direção, os sonhos de viajar. E você vai entrando nos assuntos. Às vezes, nem precisa chegar nos outros. Você já pegou tanto a intimidade, já entendeu. Mas, para não esquecer, eu faço nos cinco dedos, porque a pessoa não esquece. A pessoa, assim, pô, eu estou aplicando isso aqui. Eles desenham os dedos, fazem o seu nome, cidade, trabalho, que é o maior, né? Que você se ferra muito. Não pode falar. É o maior. É porque você trabalha muito. Tem que trabalhar bastante. E tem habilidade já, não de propósito, e de propósito é o dedo da aliança. Que é o que você nasceu para fazer. Achei que era ficar preso. Não. Não, isso aqui não. Isso aqui é porque você tem que casar com o que você sabe fazer. Geralmente, as pessoas nascem e morrem e não sabem, ou não deram vazão para aquilo, não deram atenção para aquilo que elas gostariam de fazer. É isso que traz felicidade. É o que eu faço. Então, eu estou aqui, eu estou feliz para caramba. É um sonho de muita gente, né? Mas as pessoas perguntam, o que você vai ser, o que você vai fazer? Meu, eu não sei fazer. Eu quero viajar, eu quero conhecer pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Como você vai ajudar as pessoas? Eu não sabia como. Porque ganhando, eu cheguei a ter loja de açaí, depois posso te falar disso. Cheguei, tenho empresa cinco anos. Passei da estatística do Sebrae lá, de dois anos, 90%. Sobreviveu mais tempo. Sobrevivei. Aí fui empresário e trabalhei para os outros. E trabalhei em empresas de multinível, de pirâmide, que eu não sabia que era pirâmide. E aí você não consegue realizar. Agora, quando você se dedica por aquilo que você ama fazer, geralmente é ajudar as pessoas, transformar as pessoas. Aí naquilo que você é bom, no meu caso, é proatividade. É você ter uma mente e raciocinar muito rápido para poder servir, ajudar e desenvolver essas técnicas de vender, de descomunicar. E aí eu comecei a ajudar as pessoas com aquilo que eu sabia fazer. E deu bom. E aí a habilidade. Só que aqui tem uma chave. Lembra disso aqui? Estou de bem, estou de mal? Estou de bem, né? Sim. Geralmente isso aqui é uma parada que, para mim, é a maior conexão entre as pessoas. É a dificuldade. Não por acaso também é o menor dedo. É a menor coisa que tem e as pessoas desistem por causa disso. Se matam, tem muitas pessoas tirando suas próprias vidas por conta da dificuldade. Porque não conseguem vencer. Porque também tem muita gente maldosa, tem muita gente mal e não se preocupa. A gente estava batendo papo. Pô, você quer um relacionamento, quer um network, quer as coisas, mas não se preocupa com a dor do outro. Todo mundo tem um problema. Desde o Elon Musk, o homem mais rico, mais... Desculpa, fala, fala. Mas não posso falar. Estou me doutrinando. É o que eu aprendi com os amigos. Mais rico, então mostra do mais rico. É o que eu aprendi. Aprendi com os amigos coaches. Estou brincando. E aí, esse é o ponto que você se conecta com as pessoas. É vulnerabilidade. É você se preocupar com o outro. É você cumprir um mandamento, um mandamento judaico, judio de Jesus Cristo, que é amar o próximo como a você mesmo. Sim, se importar. E sabe um ponto interessante que você estava falando aí? Você falou dos cinco pontos, né? Para você conseguir construir relacionamentos e conhecer pessoas. E assim você acaba, às vezes, mesmo que não seja seu interesse, mas se beneficiando com isso, né? E todos os pontos são perguntas a respeito da outra pessoa. E hoje em dia, tem muita gente egocêntrica que só quer falar dela mesma. É um saco isso, né? E você chega assim, nossa, mano, minha avó morreu. Ah, a minha também já morreu, já as duas. Caramba, ouve aqui o meu sofrimento, né? Tem gente que só quer falar de si mesma. E esse interesse, quando você acha alguém que se interessa pelo que você faz ou fala, você já ganha a pessoa, né? É poderoso demais. É muito poderoso. E às vezes as pessoas até usam uma... Ou até um versículo bíblico para embasar, né? Não, você tem que amar o próximo, mas primeiro você tem que se amar. Tem mesmo. Mas justamente quando você entende o se amar, é aí que faz todo sentido você amar o próximo. Porque amar o próximo como você mesmo não interessa. Não tem como você falar nada além disso. Então eu aprendi isso muito cedo. Minha mãe me ensinou isso. É fazer para as pessoas o que eu gostaria que fizesse por mim. E não fazer o que eu não gostaria que fizesse. No meio do percurso, você também vacila algumas vezes. Mas reconhece. Reconhece, volta atrás, pede perdão, pede desculpa. E é uma parada que tem muito com as pessoas. Eles não se perdoam, não pedem perdão, tem um orgulho. Lógico que veio de crenças, veio da vivência, né? Mas foi assim que... Aí minha esposa descobriu e falou assim, meu, eu falava com estranhos, nasci destravado. Mas não, isso ajudou. E aí esse lance da comunicação, de vender, de se desenvolver. Que aí você começou logo cedo vendendo açaí, é isso? Aí eu voltei, cheguei a morar em Belo Horizonte sozinho. E minha mãe voltou para Pitangueiras, mas me precisava muito. Fiquei um ano lá, 2003, se eu não me engano, e voltei. Nessa eu comecei a trabalhar, fui carteiro, fui mandado embora. Porque ao invés de... Meus amigos de carteiro, vai ficar lá. Ao invés de entregar a carta lá nas caixinhas de correio, eu batia palma, chamava o nome da pessoa. Às vezes a pessoa não estava aí, vinha a outra. Ó, entrega para a Dona Maria, para mim. Aí a Dona Maria chegava, às vezes vinha e não sabia ler. Eu abria a carta para ler para ela. Só que aí os caras já tinham feito e não podia deixar para o outro dia. Porque no outro dia chegava mais uma remessa, aí os caras vinham ter que fazer meu trajeto também. E o meu era o mais fácil, era o mais demorado. Eles passavam, eu estava conversando com os outros, tomando café. Com fome, eles me ofereciam um cafezinho. Então, fui carteiro, aí aprendi a ser garçom. Fui garçom cedo, com 15 anos já era garçom. Aprendi a limpar piscina, aprendi tudo que você imaginava. Para ganhar uma graninha. Instituição Maria Gênero de Andrade. Tem muita gente que passa e não dá valor, né? Eles me ajudaram. Eu não tinha nem capacidade de passar. A psicóloga falou assim, eu vou passar esse menino, a Thaís, minha amiga. Eu vou passar ele, porque ele precisa muito. Vamos lá para a Thaís aí também. Te amo, Thaís, Marisa. Maria Artêmia, Sandra. Minha professora de música. Uma galera que me ajudou lá. Foi muito importante, porque eu era o bicho do mato. Um menino, assim, muito educado, mas muito indisciplinado também. Assim, bem proativo, sempre fui bem proativo, mas extrapolava alguns limites. Maria falou assim, não, mas ele tem futuro. E ali que eu aprendi muitas coisas e fui costureiro de formação lá. E costurava a roupa da usina. E aí, de lá, eu fui para a usina. Fui trabalhar, mas no intervalo da usina, cortei cana, plantei cana, chacoalhei amendoim, paiei café. Então, isso tudo me fez, assim, valorizar muito o trabalho, valorizar muito a minha mãe, meu padrasto mesmo. Ele é o colo, ele sempre trabalhou, né? E ajudava, às vezes, em casa, muitas vezes. Algumas eu ajudei. Isso me formou hoje. Eu devo muito a eles. E nisso, eu queria mais, queria mais. Fui morar em São José dos Campos, conheci o tal do açaí. Teve uma vez que fui pro Rio também, conheci açaí. Voltei pra minha cidade e montei uma loja de açaí. Eu e meus primos. Lojinha basiquinha, assim. Pequenininha, em frente a uma pracinha ali. E aí, todo mundo ia tomar açaí. Que é bom demais, né? É muito bom. Eu não sei se você enjoou, porque eu sou viciado em açaí. Não, não. Ontem eu tomei. Eu tomo todo dia, quase. E aí, minhas meninas nasceram tomando açaí. Dois meses, já colocaram mamadeira com açaí, com fruta. Minhas meninas, as folhetas. Elisa e Sté. E Giovana também. Manda um beijo pra essa. Mãe, minha esposa, Carla, Giovana, Elisa e Sté. E, cara, e aí eu acabei montando essa loja de açaí. Foi quando eu conheci minha esposa. Conheci ela, fui divulgar a loja. E aí, conheci. Eu até ensino um pouco sobre network. Porque, seguindo esse conceito, né? De falar com estranhos, de procurar vender alguma coisa pra você perder a vergonha e medo. Mas, na hora de se relacionar com as pessoas, quando minha esposa, nem foi tão intencional, mas, quando eu vi ela, falei, uma menina branca, do olho verde e ou negro, né? Falei, tem que misturar a raça. O olho verde, eu falei, era tudo que eu queria. Eu queria uma menina do olho verde. Aí, eu olhei ela, lindona. Falei, se eu ficar com ela, eu não quero mais ninguém. Estourei. Quero mais ninguém, eu caso com ela. Aí, eu acho que Deus ouviu, sim. O Espírito Santo ouviu. Falei, assim, é, então vou casar, já era. Vou resolver o problema. E aí, cheguei, cheguei nela, cumprimentei, perguntei o nome, perguntei, nunca te vi aqui, de onde você é? É. Perguntei com o que ela trabalhava. Aí, perguntei algumas coisas pra ela, que ela gostava de fazer. Fiz essa... Era automático, já. Sim. E, porque, assim, como que eu chego já falando isso? Eu quero ficar com você, né? Só que, por exemplo, eu ensino não beijar no primeiro encontro. A galera chega... Até isso, você ensina também? Você tem uns negócios sobre isso? Não, mas era não beijar no primeiro encontro, assim, eu dou esse exemplo que eu não beijei no primeiro encontro nas pessoas, no relacionamento. Ah, bom. Você já chegar, já quer fazer negócio com o cara, pô, você não conhece o cara, meu. Isso é importante, é. Esse é um ponto que eu queria falar também. Então, eu fui em muito evento, é até por isso que eu até me posicionei muito em relação a isso, porque, não, conhece aí, aí já fala, troca cartão. Não, isso não é network. Ou, aparenta ser network, você vai ter a lista ali de relacionamento, que é isso, né? Uma lista de trabalho ali, de relacionamento, mas aí você tem que construir isso, que é onde eu viro a chave pra conexão. Você tem que se conectar com as pessoas, aí sim fazer negócio. Já falhei muito, já errei muito, mesmo ensinando, falando, a gente se pega fazendo, e, sabe, aquelas pessoas que você encontra e já... Não, e top, e cara do bem, tem o mesmo princípio, mas no final não tem. Não bate as ideias, entendeu? Por isso que muita sociedade, muitos relacionamentos acabam, porque eles não se conhecem. Então, a gente já tá... Agora fez 10 anos de casado. E aí, ela foi tomar a saída da minha loja, ela pensou que eu era funcionário, eu tinha o cabelo loiro, pequenininho, pintado, queria ser o belo, o Rodriguinho, né? E aí, gostava muito de pagode também e tal. E aí, nessa época, ela falou assim, mas eu chamei ela pra ir na loja, ela foi, você é crente? Você é da igreja? Eu era preto, pobre e crente. Tudo que o meu seu não gostava. É. E aí, eu falei, eu sou, eu sou missionário ainda, eu quero ajudar muita gente. Aí, eu encontrei com ela, ela tinha a Operação Sorriso, ajudava as pessoas, eu me encantei por ela. Ela levou um dia a filha dela na... Minha filha. Na açaí. Minha filha na açaí. É. E ela pegou, e eu vi a Giovana falando, mamãe? Eu falei assim, mamãe? Peraí. É a sua filha? Como assim você não me falar? Não vou chegar em você e falar, eu tenho 28, eu sou a Carla, eu tenho 28 anos, eu tenho uma filha. E aí, eu me apaixonei mais ainda. Eu falo que eu tenho duas filhas com nota fiscal e uma senha. Mas tá passando pro meu nome agora. E aí, ela tem 18 anos já, vai fazer 19, eu tenho uma de 8, a Estera de 8 e a Elisa de 5. Hum. E foi ali que eu comecei esse lance do açaí. Ela logo virou minha sócia, me ajudou pra me sair de uma sociedade. meus primos voltaram a trabalhar, não quis mais montar a loja. E ali, só que eu perguntei pra uma... Ela falou também, né? Eu não era muito bom de lembrar, eu lembro porque ela perguntou por que que eu perdi o gosto pelas lojas? Eu era apaixonado por açaí, o povo chamava de ONG lá. Ajudava todo mundo. Dando de graça, assim, você fala? Eu vendia muito fiado. Ah, tá, tá. Mas aí, os pobres não me empagavam, eu ficava mais pobre. Mas aí, eu conseguia me sustentar, né? E muita gente, conheci muita gente, eu dava muito açaí também. Quem passava, tava com fome, me pedia, eu dava. E eu fiz muitas amizades ali. E você chegou a abrir mais de uma loja então? Cheguei a abrir cinco lojas. Eu tinha uma em Sertãozinho, que era uma sociedade com o Andinho, um amigo meu, e depois virou, era com a pastora, uma amiga minha, com a Sandra. Eu devo ela até hoje, tem que te pagar, hein, Sandra? Não, não, um abraço pra você. Um abraço pra você. E aí, montei em Bebedouro com o Luciano, um beijo, Luciano. Aí, montei com ele em uma outra loja e fiquei com uma no centro. Em Bebedouro. Então, eram duas em Bebedouro, uma em Sertãozinho e duas em Pitangueiras. E aí, essa de Pitangueiras... E começou do zero isso aí, né? Do zero, do zero. Com uma lojinha. Abrei uma, foi crescendo. Era novidade lá. E eu ajudei muitas outras pessoas a montarem outras lojas. Tem gente que tem muita... Tem marca famosa aí, não vou falar, porque eu tenho NDA aí, né? Não pode, senão eu tenho... Tem muitas marcas aí que eu ensinei a montar, a sair, que eu ensinei a atender o cliente, a ganhar mais, a colocar as combinações. Tinha muitas combinações, a gente colocava 20 tipos de fruta, não sei quantos tipos de chocolate, inventava torta de bis, era um bis branco, um bis preto e um pouquinho de leite condensado. Combrava R$2,50, custava R$0,30. Boa! Já ensinei o negócio aqui. Ah, mas é isso aí, né? E aí eu peguei e ela falou que um dia minha fisionomia mudou para o açaí. Eu perguntei para a dona do ponto, perguntei para o meu sogro primeiro quanto tempo ele tinha demorado para construir uma casa e formar as filhas na faculdade. Ele falou, 40 anos, isso aí não vai dar tempo. Ah, beleza, mas eu sou açaí, eu tenho loja de açaí e tal, vai ser menos tempo. Eu perguntei para a dona do ponto que eu tinha. Dona Meire e o Arnaldo. Um beijo, Dona Meire e o Arnaldo. E aí eles falaram, 25 anos, eles tinham sorveteria, sorveteria antes de mim. 25 anos, eu nunca mais olhei para a açaí com aquele prazer. A primeira oportunidade que teve, um cara veio me falar de um negócio e eu fui com ele conhecer em Goiânia. Chegando lá, eu já fiquei porra mesmo, não voltei mais. Falei, não, vou mudar a minha vida aqui. Aí ele me deu uma meta lá para conseguir, era uma empresa de combustível. Eles tinham refinaria, posto de gasolina, só que era empresa de investimento. Uma pirâmide. Quem que é pobre não caiu numa pirâmide? Quem nunca, né? Quem nunca. Mas eu não sabia quem era. Era uma empresa, mas não era. Está ligado? E aí, 10% por dia eles pagaram. Podia ser, mas eu falei, não, isso aí... Olha o que eu me ensinava. É Deus, né? Isso aí, né? Obrigado. Os caras eram pastores, não sei o que. Ele ensinava assim, eu compro uma água, eu sei onde compro uma água com um real. Aí eu não tenho um real, aí eu te peço um real emprestado. E aí eu vendo essa água, eu sei onde vende por um e quatorze. Eu pego dez centavos, te devolvo. E mais quatro em cima. Quatro eu distribuo para quem se indicou, para a rede. Só que eu desculpo, em um real eu compro a água de novo para vender de novo, só que eu vendo e compro etanol e gasolina, durante o dia eu faço sete transações dessas de bilhões de litros. Todo mundo acreditou. Seis meses, nós era... Todo mundo ganhando dinheiro, muito dinheiro. E aí eu tinha... E ganhou mesmo no começo. Mas eu tinha muita infelicidade, porque eu sempre chegava no final. Quando eu chegava no final, o negócio estava quase quebrando, eu entrando. O terceiro estava bilionário, mas misericórdia, não queria. O que aconteceu? Eu fiz muitas amizades lá, teve uma coisa boa. vinha gente de todos os estados, eu conheci, por exemplo, um cara que a gente teve um bom relacionamento, que eu ajudei a se conectar com as pessoas aqui em São Paulo, o Pablo, que eu devo muito, muito, muito a ele. Pablo Marçal? Pablo Marçal, nosso candidato, coach e tal, mas empresário, mega empresário, um cara disruptivo, fora da curva. Eu conheci lá, nesse primeiro dia, ele e o Alan, Alan Bonfim, beijo. Pablo Marçal e Alan Bonfim. E aí conheci eles lá e cuidava do dinheiro deles, lá nessa empresa. É porque a gente via como investimento, porque era um negócio legal. Se eles tiverem um monte de postos, vai revolucionar e tal. Mas briguei muito com a minha esposa para vir embora. Seis meses depois, consegui levar ela. Quando ela chegou lá, a empresa faliu. Não pagou mais. Era golpe mesmo. Eu não falo o que era, mas uns falam o que era, outros falam o que não era, mas ficou por isso mesmo. A lição aqui, que a gente pode tirar é assim, quando você é pobre, você está tão de saco cheio de ser pobre, que, mano, seus olhos brilham quando você vê alguma possibilidade de, mano, isso vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha vida rápido. Sim, é por isso que eu... Aí que está o perigo. Tem uma frase que eu falo assim, quanto maior for o seu desespero para ganhar dinheiro rápido, maior a chance de você fazer cagada e perder até o pouco que você tem. Então, você vê, 10% ao dia. Era até dobrar o investimento, aí você colocava dinheiro de novo, aí dobrava o investimento. E às vezes é um negócio tão absurdo, tipo assim, se isso fosse real, daqui a dois anos você estaria mais rico que o Elon Musk. Não, não, eles faziam a conta em seis meses, assim, cada 25 dias úteis, dobrava o dinheiro. Então, se você ficasse reinvestindo, tipo se você comprasse 3 mil dólares, que era em dólar, para ficar mais bonito e tal. Então, dava quase, mais de 10 mil reais, era 3,70 o dólar. Era muito dinheiro. Sim. aí a gente falava assim, não vou ficar um ano, eu fico seis meses, ganho muito e saio. Vamos ver o que dá. Não vai. Quanto mais você ganha, mais você investe, mais você está dentro. Sabe, um abismo vai chamando outro abismo, você vai se ferrando cada vez mais. Aí você tinha... A sorte é que eu peguei 10 mil reais, aluguei um apartamento, paguei três meses adiantado, e aí eu consegui levar minha família e não passar necessidade nesses três meses, porque eu cheguei lá e o negócio ferrou. E o cara falou, não, nós vamos voltar, você está comigo. Só que eu fiz três amigos, o Rodrigo, um beijo, o Rodrigo, o Diego e o Victor. E aí a gente montou um negócio, eu dei uma ideia lá de meio de pagamento, o cartão de todos, eu dei uma ideia, o outro tinha tecnologia, o outro incrementou marketing, e aí nisso a gente montou um meio de pagamento, Medpay. Meu nome estava restrito por conta das lojas, que eu tinha duas ações trabalhistas. no açaí que eu dei, não dá essas lojas para os outros, eu ganhava, porque eu ganhava num mês lá, eu ganhava num dia em Goiânia. Sim, abriu mão daquilo. Eu comecei a vender dólar lá para a galera, compra e venda e tal, e fiz muitas amizades. Montei esse negócio, conseguimos investidores lá, eu conheci uma menina que futuramente, um ano depois, ela apresentou um pessoal que comprou a empresa, tinha um prontuário eletrônico, depois o governo investiu 200 milhões em prontuário eletrônico que a gente já tinha dois anos antes. Era muito doido. A ideia era muito legal. Hoje já tem muita coisa comparada a isso. E a gente, eu não ganhei minha parte, meu nome não estava no contrato, não sei por quanto que eles venderam, se cobriu o investimento ou não, se pagou a galera, eu não ganhei. Mais uma furadinha. Terceira vez você se lascou aí então. Terceira que eu te contei, teve muitas nela. Teve Telex Free, teve Bebom, mas sempre eu entrava por causa de alguém focado no trabalho. Não, peraí, tem um produto físico, peraí, tem uma divulgação, então vamos fazer forever, aí eu vendi, fiz, aprendi, né? Ali eles te ensinam também a sonhar, realizar ações, correr atrás, trabalhar muito a auto-performance, né? E mastermind, eu fiz curso de mastermind mais novo, 20 anos, 18 anos, entendi ali, a lei do triunfo do Napoleon Hill, é um bom livro, não li tudo, é um bom que eu li. É o cara mestre, né? É o mestre. E aí eu acabei, deu errado, eu fui parar numa empresa de um dos caras que era o meio de pagamento dessa empresa de combustível, e aí ele me deixou ficar lá, ele tinha uma empresa de investimento em startup, devo muito a ele também, Lima, abraço. A gente deu errado depois, os conceitos, as linhas, mas aprendi muito, ele foi uma escola para mim, e aí eu representava ele numa revista, a gente teve uma ideia de fazer uma revista e colocar jogador, ele pegava dinheiro de jogador para investir nas startups, aí colocava o rosto de um jogador para as empresas, né? A ideia era fazer igual os caras fizeram nos Estados Unidos, que é a Ashton Coach, nome de rico, né? Que investiu no Uber e tal, e aí ficou multimilionário, ganhou mais dinheiro em dois, três anos de Uber do que ganhou em 40 anos, sei lá, vinte e poucos anos, mais de, sei lá, não sei quantos anos de cinema, de ato de Hollywood, no business, com a imagem. Aí a gente quis fazer isso, aí eu conheci um cara, aí levei o pessoal lá do Ronaldinho Gaúcho, colocou a capa, colocou o rosto na revista, viraram sócios, e eu lá, como representante, eu não entrava no business, não entendia esse poder de relacionamento, não entendia ainda, até que eu nessa empresa, uma amiga minha veio no curso do Paulo Vieira, aí esse eu tenho que mandar um abraço, pode mandar? Manda, manda. Paulo Vieira. Ele é autor, o poder da ação é dele. Hoje ele é o maior escritor do Brasil. É? É. Caramba. Vendeu mais de 10 milhões de níveis. Nossa, aí você conheceu o cara. Mas eu não sabia, eu chamava ele de Paulinho, não sabia que era o Paulo Vieira, que ele já tinha, já tinha um bom nome lá. Bom nome. Minha amiga estava no curso dele de finanças, minha amiga pobre na época, hoje está bem por caramba. E aí a gente passando na mesma necessidade e ela foi no curso dele que eu não consegui ir. A gente colocou a capa dele numa revista, eu pedi, intercedi lá por ela, ela colocou. E aí, fator de enriquecimento. E aí ele falou que queria conhecer sobre criptomoeda. E aí minha amiga falou, pô, eu tenho um amigo que conhece todo mundo desse mercado, que eu estava envolvido bem no começo ali, 2014, com surgimento, assim, com... Estava se popularizando mais. Estava se popularizando. Eu tive muita moeda. A gente investia muito em relação a isso, depois a gente pode falar. E aí ela pegou e falou de mim, eu tenho um amigo que conhece, pode te apresentar. Ele notou o número, deu para ela. Minha neném, a Elisa, tinha acabado de nascer. Aí minha amiga, ela estava no curso dele e ele é muito atento com tudo. Ele falou assim, pô, que estava estudando já sobre criptomoeda criptomoeda e que queria conhecer alguém de criptomoeda, que entendia para falar. E eu, essa minha amiga, falou, eu tenho um amigo que ele pode te apresentar. E como eu tinha muito conhecimento com as pessoas, tinha muita gente que estava florando criptomoeda, você já conhece? Já, já. Eu sou fanático, eu sou muito fã. Lá no meu canal eu falo muito sobre criptomoeda. Tem até um vídeo aí que dá para liberar o pobre coin aí, galera? Não! Ah! Fala, pessoal! PC por aqui e hoje eu quero falar para vocês sobre a primeira, a principal, a maior criptomoeda do mundo, Bitcoin. Pessoal, o Bitcoin foi criado em 2008 por um desenvolvedor que até hoje não se sabe se era um homem, se era uma mulher, se era uma empresa, o que que é? Mas alguém usando o nome Satoshi Nakamoto criou em 2008 o Bitcoin e eu não sei se ele tinha noção de que ele ia revolucionar o mundo financeiro tanto quanto está acontecendo hoje. Então, o Bitcoin é a principal, é a mais utilizada criptomoeda do mundo, ela é a mais forte, ela é a que tem mais movimentação e ela é muitíssimo usada como forma de pagamento. Você sabia que hoje em dia tem país que já aceita o Bitcoin como forma de pagamento? Tem McDonald's que já aceita Bitcoin como pagamento? Até aqui no Brasil já tem muita coisa e isso é um mercado que está evoluindo cada vez mais. Então, Bitcoin é a principal. Tem várias outras criptomoedas que a gente vai aprender aqui com o tempo, mas o Bitcoin é a principal, é a criptomoeda número 1 do mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado desse bagulho de golpe que está cheio de tranqueira por aí também, então tem que estudar e aprender para investir direito. Já tomei alguns. Já se lascou na vida? Muito. Porque as pessoas confundem, tinham muito receio de entender o que era o Bitcoin, entender o que era blockchain, que era... É complexo mesmo. É muito complexo. Uma vez você entende, aí você sabe que tem algumas pirâmides disso aí, algumas pessoas que criam a moeda só para alavancar a moeda e depois destrói. Passamos por um momento desse agora, passei recente, depois posso citar. É um exemplo de relacionamento, inclusive. E aí o Paulo queria conhecer e ela falou que eu conhecia o pessoal. É tanto que eu fui conhecer ele para apresentar uma pessoa de cripto. E aí o Paulo não dá sorte. Porque eu falei de um cara, uma ovelha na época, que entendia muito de criptomoeda, com dovo e tal. Era um cara que tinha mais proximidade, mas não era amigo. E aí no dia eles não foram. Como eu tinha vindo em São Paulo dois dias antes, eu conheci um cara de cripto e eu fiquei falando com ele. Aí fui na empresa dele e falei, mano, eu preciso que você me ajude de um negócio. Preciso te apresentar uma pessoa. Ele quer entender de cripto. É o Paulo Vieira e tal. Aí ele foi. Chegou lá de patinete, tal, uma famosa isso aí. Falei, mano, esse cara vai me passar uma vergonha aqui. E aí sentamos na mesa num hotel para apresentar. Gostou e tal. Estava quase dando tchau. aí que a minha vida começa a mudar. Na verdade, todo esse tempo para mudar nesse dia que eu estava quase saindo na mesa e apareceu uma pessoa lá do interior que eu patrocinava açaí. que você ajudava a pagar? Ajudava lá, dava 50 reais, dava um copo de açaí. Ele passava lá com a cabeça baixa, sem ver, levanta essa cabeça aí, vem tomar açaí aqui. Aí dava açaí. Não, não precisa não. Não, depois você põe minha logo, não sei o que mona, ele colocava logo da Açaí Kings. Lutador, cara. E era lutador. Não, você vai ser lutador brabo, forte e tal. Aí estava lá, eu sentado na mesa e ele apareceu. E lutador famoso. Lutador famoso. De UFC, MMA, essas paradas. Eu não contei uma história, quase não conto ela, mas eu tinha um lutador assim, chegou uma hora, aí toquei piano, fiquei amigo do cara, um monte de gente gravando entrevista. Aí tinha uma menina aqui, Poliana, que agora é campeã do UFC. Eu mandei mensagem, você lembra de mim? Lógico que eu lembro. Tava gente tocando piano. E esse cara, esse meu amigo, me deu, esse cara que eu conheci no piano, me deu o ingresso de arquibancada pra ir assistir meu amigo lutar, a primeira luta dele, do UFC, que ele tinha subido pro UFC. Só que, por exemplo, num hotel ali, tinha uns lutadores e eu já tinha visto o rostinho deles, o rosto deles na televisão. O rostinho ficou muito fofinho, né? Aí eu clicava assim, um lutador negro, eu falava assim, lutador negro do UFC. Aí não aparecia a foto. Porque eu queria chegar nele e falar o nome, né? perguntar o nome, mas já se chamava com o nome e tal. Lutador preto, negro do UFC, Brasil. UFC, Rio de Janeiro. Afrodescendente, lutador afrodescendente. Eu falei, ah, tem uma palavra nova. É negro mesmo, é preto. E aí apareceu, Alan Nuguer, cheguei lá, e aí, Alan Nuguer, ele tinha acabado de montar um canal no YouTube. E aí, cumprimentei ele, virou um amigo, meu irmão, meu amigo. Um abraço pra ele. Um abraço. Alan Nuguer, meu irmão, Poli, a família toda, Deus abençoe. E aí eu fui parar na luta. Olha que doido, eu fui parar na luta com o ingresso da arquibancada. Fui lá, na frente, um monte de gente famosa e tal, não tinha como entrar, não tinha por que entrar lá. Eu ia entrar na arquibancada, em outra entrada. Só que eu queria ver meu amigo. E eu fui na imprensa ali e falei, pô, eu represento uma revista de startup, posso colocar uma matéria de vocês lá e tal, tal, tal. Eu queria ver meu amigo, meu amigo vai lutar do interior, contei uma história, mandou um pra um lugar, pro outro rodei o estádio inteiro e não deixava. E não queria furar fila lá, não era isso, não era isso. Eu queria ver ele, queria saber onde era, nem sabia, primeira vez, virar pro era, ela sabia onde era, o que que era, estadião gigante. Aí eu comecei, não tinha jeito. Eu falei, ah, então vou entrar, faz sentido, já vai ter lutado, sei lá, faz sentido. Aí eu comecei a ajudar as meninas. Esse lance de ser proativo, de querer ajudar as pessoas, ele é muito real e você acaba colhendo os frutos do que você faz. Se você não faz, não tem fruto. Se você faz, com certeza tem fruto. Comecei a ajudar elas a colocar, as unhas delas eram grandes e tinha as argolinhas, sabe, pra colocar bem dura. Aí eu vi elas com dificuldade. Eu comecei a ajudar elas e elas falaram assim, não adianta, você pode me ajudar, mas eu não vou te dar nenhum convite pra entrar. Falei, não, tô te ajudando, não vou entrar mesmo. Fiquei ali, depois eu vou embora. E aí entrava uma galera e ficava outra galera. Ficavam outros, os crachás ali porque a gente não vinha. Aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e falei assim, eu só quero ir lá pra ver, mas tá tudo bem, não precisa. Aí eu te contei a história pra ela enquanto eu tava ajudando. Ela me deu o ingresso, você vai lá e volta. Vai lá, cumprimenta ele, você é da revista tal e volta. Aí eu fui lá, devolver o ingresso, todo feliz, fui devolver o ingresso, liguei pro menino, pro Hudson, que me ajudou. E fui devolver o ingresso lá, retornei todo o caminho e aí vi um carrão do lado de fora, um carro grande assim, preto, tipo um Cadillac. Aí fui lá, olhei assim, era o Cafu, porque ele pensou que eu era do FCE, aí eu fui olhar, ele baixou o ouvido, era o Cafu, falei, pô, Cafu, que não sei o quê, o que você tá fazendo aqui? primeiro eu perguntei assim, pô, depois você me dá o número do seu assessor que eu vou te pôr na capa de uma revista de startup e tal, coloquei jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho e tal. Aí ele falou, não, anota aí o Mauro, meu amigo. Mauro, um beijo. O Cafu também, minha história começou ali. Minha história, toda vez começa a história, mas é isso. Foi um fato muito importante esse dia, olha o que aconteceu em um dia. Eu falei com ele e perguntei para ele, poderia ir embora ali, mas perguntei, pô, o que você tá fazendo? Preciso de ajuda? Tá esperando alguém? Falei, ah, eles me convidaram, mas eu não, não vieram aqui ainda. Não, peraí. Aí abri o portão, saí abrindo o portão. Não, entra aí. Mandei ele da ré entrar, o segurança queria me bater. Você é louco, não sei o que, chegou a me peitar assim. Aí o Cafu viu, falou, não, não, pode deixar, eu volto. Aí ficou lá esperando. Aí eu fui lá em cima, pô, passei mal vergonha agora ali, o Cafu, acho que é convidado de vocês, eu sem querer, abri o portão, o cara brigou comigo e tal. Falei, não, pelo amor de Deus, me leva onde ele tá e tal. Não, é o Cafu, pode deixar entrar aí, de entrada. O cara me pediu desculpa, aí o Cafu, gravando entrevista e o Minotauro. Ó, detalhe, lá no hotel, eu chamei o Minotauro de Minotauro. É Gêmeo, é Gêmeo, é Gêmeo. O Minotauro é um dos meus melhores amigos, amo mesmo. É o Minotauro, Aline, Rod, Romero, um beijo. Aí, o Minotauro também, o Rodrigo, a namorada. E aí, nessa hora, eu sabia já quem era o Minotauro. Ele era embaixador do UFC, mas não sabia, mas sabia que ele era alguma coisa ali. Tava dando entrevista, o Cafu parou assim, e um monte de gente, o Cafu lá, e eu via que ficava incomodado, porque ninguém chegava. Imagina, o Cafu, capitão da seleção, pô. Ninguém chegava nele, nem esse cara, pra dar os ingressos, pra colocar ele pra dentro. Aí, eu fui lá, cutuquei o Minotauro, falei assim, eu acho que vocês convidaram o Cafu. E ele nem deixou terminar de falar, traz ele pra mim. Aí, lógico, levantei, peguei na mão do Cafu, atravessando um monte de canal de televisão. Deixa eu gravar uma entrevista com ele. peraí, rapidinho. Deixa eu gravar uma entrevista, por favor. Cafu, vem cá. Rapidinho, senhor, peraí, rapidão. Espera, senhor. Rapidinho. Aí, levei ele no Minotauro, os caras, e eu lá, tipo de segurança, mirradinho, cabelo, magro, feio, pobre. E aí, fiquei lá. E eles conversaram, conversaram, escolhi um canal de televisão, o melhorzinho, Sport TV lá, concorrente, Globo e tal. Primeira vez que eu apareci em rede nacional, atrás do Cafu, e as pessoas falando assim, nossa, eu te vi na televisão, o que você está fazendo aí no UFC, não sei o quê. E aí, o Minotauro me chamou, enquanto ele estava dando entrevista, o Minotauro falou assim, ó, cuida dele para mim, leve ele lá na área VIP, vocês vão sentar lá comigo, no octódromo. Não tinha ingresso, arquibancada, área de acesso para a imprensa, para ver meu amigo, daqui a pouco eu já tinha o ingresso VIP para sentar no octódromo. Está de brincadeira. Aí, fui para a área VIP, aí o Minotauro estava lá. Aí, levei o Cafu para cumprimentar ele, levei para cumprimentar o cara do Twitter, representante do Brasil, o Head do Brasil, e do Instagram, que tinha acabado de lançar, né, em 2017 isso, agora, cinco anos atrás. E aí, falando com o Minotauro, e ele falou assim, começou a comentar que o irmão dele estava palestrando, estava legal, eu falei, você não palestra não? Não, eu quero entrar, eu quero, eu vou fazer e tal, eu preciso aprender. Você conhece o Paulo Vieira? Ele falou, claro, pô, o livro Poder da Ação, ele é foda e tal, top. Ele falou, eu te apresento ele. Ele falou, você conhece o Paulo Vieira? Um menininho ali, né, e eu falei, eu tomei café com ele hoje de manhã. Tipo assim, como se eu fosse, mas verdade, só a verdade. Ele falou, eu tomei café com ele hoje de manhã, ele está aí na luta, coach do Lioto e tal. Aí ele falou, eu te apresento, não, então anota meu número. Aí o Minotauro falou, né, anotei o número dele, aí fui para a luta, cumprimentei a galera ali, tirei foto e tal, aí fui lá para a luta. Estava na área VIP ali, aí me chamaram para ir para o octódromo, eu não, aí também você tem que saber. Aí só tinha três lugares, aí foi o Cafu, eu falei, não, vai lá, foi o Mauro e o Fidelho. E fiquei ali, aí liguei para o Paulo, falei, preciso te apresentar um lutador. Ele falou, como assim? Você está aqui na luta? Ele falou, eu estou aqui na luta. É, preciso te apresentar? Não, na saída a gente se vê. Aí nesse dia o Leoto perdeu, ele estava meio nervoso. Aí eu falei, não, pô, eu preciso te apresentar. Aí o minotor, o pobre não tem felicidade, mano. O minotor foi, saiu por outro lado, foi embora. O neném tinha acabado de nascer, ali estava querendo ir para o hotel, foi para o hotel. E o Paulo bravo comigo, falou assim, bravo assim, né, ele falou assim, mas o que você falou? Você não falou que eu quero conhecer ele não, né? E aí eu falei, não, eu falei com ele que te conheci, que eu tomei café com você de manhã, que eu podia apresentar, ele quer palestrar, falou, vou passar só para cumprimentar. Aí a Camila pegou e falou assim, não, não, vamos não, não sei o que. Eu falei, não, tira minha benção não, Camila. Aí passamos lá rapidão, mas aí eles ficaram uns 30 minutos conversando. Aí, depois disso o Paulo me chamou para jantar. No Paris 6, top, primeira vez no Paris 6, lindo lá e tal. Posso mandar um abraço? É o Isaac. Aí sentei lá, ele falou, conta essa história, como que você fez isso? Ah, eu falei, eu estava lá, lembra aquele menino do piano? Ele me deu o ingresso. Aí contei toda a história. Cara, você nasceu com o dom de conectar as pessoas. Nunca tinha escutado a palavra conexão, acho. Nunca tinha escutado a palavra, acho não, não tinha, network, não sabia o que era, se era de comer, se não era. e aí ele falou assim, você é um RP, sabe o que é RP? Eu brinco nas palestras, né? Porque ele fala assim, eu sei, claro que eu sei, Ribeirão Preto. Não é, eu sou de lá perto, não é mesmo? Não, relações públicas. Você é um relações públicas, você faz isso há muito tempo, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de ajudar as pessoas. Ah, eu sei quem tem, eu sei quem pode, peraí, tem um cara aqui que eu conheço, esse cara aqui conhece alguém. Todo mundo tem isso. Sim. Nós já fazemos isso automaticamente, nós já indicamos tudo a todo momento. Só que às vezes a gente, ou sabemos quem tem e quem pode resolver, eu sempre falo que, eu sempre posso, ou eu posso mesmo resolver, ou eu conheço alguém que pode, mas eu conheço. Mas beleza, eu não conheço o Duda que pode, mas o Duda conhece o Daniel que pode. Ah não, eu conheço um amigo que conhece quem pode, ou eu conheço um amigo que conhece alguém que... É, uma vez eu tava vendo uma teoria que fala que a gente, não lembro como que é, mas fala assim, que a gente tá, sei lá, seis pessoas, de qualquer outra pessoa no mundo. Tipo assim, eu pra chegar no Elon Musk, tem seis pessoas no caminho entre eu e o Elon Musk. A minha tia... É você e mais cinco. Ah, eu e mais cinco? Então, tipo assim, eu fiz amizade com o Sidney, que conhece o diretor da Philips, que é primo do dono da... da Universidade de Harvard, que foi professor... Tipo, assim... Que é da NASA, que é amigo do... É interessante isso, né? Você pensar, né? E é bem isso. Sim. Eu acredito que, na verdade, são três passos, que é, eu conheço quem conhece, ou eu conheço alguém que conhece. Ah, boa. vai nessa aí que dá. Se você tá a seis pessoas, mas que conhece, que consegue chegar, você tá a três passos. E aí, eu peguei e falei com ele que fazia isso, e você ganha dinheiro. Eu falei, às vezes, algumas pessoas reconhecem e tal, outras, mas você faz contratos? Eu falei, nunca fiz não. Então, sou o seu primeiro contrato. Ele pegou na minha mão, eu lembro até hoje. Mas tem duas condições. Eu falei, eita, não podia parar aqui. É bom demais, né? Não podia parar aqui. Tá bom, é vida de pobre, não é fácil. Aí, ele pegou e falou assim, você tem que fazer o método CIS, que é o de... De inteligência emocional. Emocional, Uma imersão. Acabei de fazer de novo. Tá. Fiquei cinco anos sem fazer. Quase não me perdoei. Eu mesmo não me perdoei, porque não pode ficar sem. Você precisa se conhecer, você precisa saber as motivos. O que que tá gerindo, você? Que geralmente é o intelecto, é as suas emoções. E aí você tem vários vícios emocionais e o pobre, ele só é pobre porque ele não mudou os vícios emocionais que ele tem. Porque quer ficar, quer acordar até mais tarde, quer que o milagre aconteça, quer ganhar na Mega Sena. Eu tinha vontade de ganhar na Mega Sena. Caminho fácil, né? Eu sonhava ganhar na Mega Sena, mas eu não jogava. Como pode? Não, só pode. Você sonha, ama, não, um dia eu vou ganhar na Mega Sena, mas você fica esperando um sonho com um número. E aí não chegava, aí você não joga, não vai ganhar. E esse era um tempo pra mim dormir, era só assim, eu dormia com fome e aí não tinha nada pra enganar o Stone, nada, eu precisava fechar os olhos, pensar que eu tava ganhando a Mega Sena, imaginar os carros, as pessoas que eu ia ajudar, o helicóptero, essas coisas, pra poder dormir. aí no outro dia eu começava do mesmo da onde eu parava e continuava. Não, esse carro preto não dá, então eu vou mudar o carro. E aí... Aí te chamou? Ele me chamou e falou, você tem que fazer o metro cis e levar o minotor pra fazer. Falei, eu vou ficar aqui já. Foi do mesmo jeito, eu fui pra São Paulo pra conhecer ele e já fiquei lá. Eu vou, agora e o minotor? Falei, não consigo. Consegui. Não é nada, meu filho. E a esposa dele não queria, a Aline não queria ir, um beijo de novo, ainda bem que você foi. E aí eles foram. Fritei muito ele, aí ele foi. Cheguei lá no metro cis e fiquei do lado do minotor lá e aí o Paulo falou assim, esse aqui é meu RP. E aí, fala aí uma pessoa que você quer que ele te conecte. Ele consegue conectar qualquer pessoa. Aí um cara falou assim, o Neymar. Eu não sabia nem ideia, só que eu tinha conhecido um cara, um amigo meu que era sócio do cabeleireiro do Neymar. E o nome dele estava Vinícius Neymar. Aí eu falei assim, Neymar é fácil, peraí. Aí escrevi Neymar, apareceu, o Vinícius Neymar. Falei, esse cara aqui é sócio do cabeleireiro do Neymar. Aí os caras falaram, não, para o amor de Deus. Aí começou. E ali eu virei minha chave, porque eu aprendi, já tinha feito um curso de inteligência financeira, mas não tinha mudado nada. Mas ali eu entendi sobre perdão, entendi sobre vícios emocionais, um pouco, porque eu ficava muito trabalhando. Depois disso, em janeiro já, isso era em outubro, novembro, em janeiro, em dezembro eu levei um cara lá, o Paulo Vieira da Comédia, da Globo. Eu levei ele porque era Paulo Vieira, aí eu já associei. Aí ele falou assim, que me ouviu, sabe por quê? Ele falou assim, eu quero saber quem que é esse... Quando digita Paulo Vieira, esse cara aparece em primeiro lugar, mais do que eu. Aí ele foi, aí virou um amigo lá na época, a gente foi junto. E um abraço pra ele. Abraço, Paulo Vieira. Isso, um beijo, querido. Ficou famoso, esqueceu dos amigos, tô brincando, esqueceu não, ele é um... Não tô com fome, mano, você não comprou nada hoje, não? Você chama o convidado e deixa só o doce de mocotó aqui pro cara? Não tem um quadro de comida, não? Não tem um quadro de comida? Tem até a hora da xepa, né? É, é a hora da xepa, a xepa. Opa, aqui que a gente tem salgadinho, é sempre bem aceito, né galera? Isso aqui, toda festa de pobre, ou é carne louca ou é salgadinho, né? Pode comer aí, fica à vontade aí. Opa, um refresinho aqui. Uma coxinha, Pode comer já? Sai fora, você trouxe uma armita, pobrezito. Não é que pegar a docinha, isso aqui é pro convidado, mulher, sai fora. Eu nem perguntei esse pro dia, eu já tô comendo. Pobre é uma raça, né gente? Pega, pega aí, você quer refrio ou quer água, mano? Não, aguinha mesmo. Vai na água? Beleza. Eu tô ensinando as meninas, né? Ô mano, então assim, você começou a trabalhar com essa parada de networking, então você é o cara que vai ligando pessoas a outras pessoas, você trabalha com isso? Tipo, até com pessoas famosas e tal, como que funciona? Minha empresa é intermediadora de negócios, negócios e pessoas. O que que eu, eu vou falar que eu descobri porque eu não sabia, porque a gente imagina que a empresa, não, por trás de toda empresa, por trás de todo CNPJ, tem uma pessoa. Não existe um negócio sem pessoas. Então, o segredo é os relacionamentos, é como você se relaciona, até pra contratar, você precisa de relacionamento, mas você precisa de relacionamentos de parceria, de negócio, pra vender, pra indicar o seu negócio, pra profissionais que você não encontra, através dos relacionamentos você acaba fazendo uma parceria bem legal com um prestador de serviço e tal. E marketing, muito marketing, influência, hoje está muito em alta, está muito em alta por conta da influência das pessoas, então você vende muito pela influência, é um marketing de influência, eu tenho uma agência de influenciadores também, é uma aceleradora de influência, eu cuido de alguns influenciadores e tal, e conecto essa galera, a imagem delas com empresas. Você estava falando que você meio que trouxe o Pablo Marçal. Aí o que aconteceu? Depois disso, eu apresentei a Cris Arcângela, é outra, vou ter que mandar um beijinho pra ela. Mais um beijo, o Cris Arcângela, ele é minha madrinha, eu falo que ela e o Pablo são meus padrinhos, né? Eu apresentei ela pra ele em janeiro, e aí ela me contratou também, como RP. Não, tudo que você trouxer, aí ela me deu a maior força, na época, eu lembro que ela me contratou, perguntou quanto que eu precisava pra vir, né? E aí eu falei, ela falou, não, eu pago. Você tira nota? Acho que eu não tirei nota pra ela até hoje. Tiro nota. Mas aí eu fui sincero ali, falei, ó, eu não posso, eu não consigo tirar ainda, porque eu tenho duas ações trabalhistas lá, então não estou podendo tirar. Falei, não, quanto que é? Eu falei, acho que 30 mil reais, 15 cada um. Não, eu pago. Falei, meu, aquele dia eu fui embora chorando, ela não tem nem ideia como ela transformou a minha vida. Aí eu ajudei ela aí em alguns programas, conectei ela com algumas pessoas, com, chamei ela uma época pra ir, pra ver se, antes dela me contratar, pra ver o Kevin Harrington, que era um cara, conheci o Rafa Prada, é um cara de network também no Brasil, muito, muito grande, né? Meu amigo, um beijo, o Rafa Prada. Sumiu também, mas amo ele. Mas aprendi muito com essa galera, sabe? Aí conectei, fui conectando ela. Aí uns três meses depois, ele me pediu pra, pra montar uma, ajudar ele a levar uma galera, montar uma palestra, pra ele fazer o método dele, dar uma palestra, aí eu ajudei, coloquei lá uma galera, meu povo e tal, aí ele vendeu a mentoria, eu fiz também, e aí foi uma coisa mais doida, porque eu vi ele, eu falei, nossa, esse conteúdo no digital vai explodir. Aí eu falei com ele, mano, você tem que fazer um curso online. eu acho que outra galera, eu acho que o DJPV, a gente tem um amigo em comum, um beijo, DJPV. Você viu, né? Não tem jeito. É muita gente. É o teu forte, né? Conhecer pessoas, né? E aí ele, eu acho que a galera já falava pra ele, mas ele não queria. Não sei, não tinha na cabeça dele. Não, você tem que fazer. Aí eu tinha um amigo, chamava de Jorge, um beijo. E aí eu levei ele pra fazer o método IP, e aí ele falou, mano, eu tô pensando em ir morar, ir lá, ficar lá em Goiânia, fazer um curso. Eu falei, mano, você tem que ir, não tá pensando não, vai. Na minha cabeça, eu até ia ser sócio dele ali, porque ele foi fazer os cursos do Pablo. Ele que inventou lá, ajudou o Pablo no melhor, piorando a sua vida, o curso de network, que foi o primeiro curso do Pablo. E aí, ele foi em Goiânia, e o Pablo vinha de vez em quando pra São Paulo, fazer outras turmas, eu ajudava, eu falei, mano, você tem que morar aqui, cara. Aí uma dessas, eu e meu amigo Rogério, um beijo Rogério. Se eu ficar contando a história, eu vou falar o nome um pouco. E aí, foi pegar ele no aeroporto, ele falou, não, eu vou pensar, eu já tava pensando em vir morar aqui. Eu falei, sabia. Vou morar lá perto do Vitor Azevedo. Beijo, teve filhinho agora, minha esposa. E aí, ele falou, vou morar perto do Vitor, em São Caetano. Eu falei, não, você não vai morar lá, você vai morar em Alphaville. Eu já tava indo pra lá, por causa do Carlos, um amigo meu de cripto. E aí, beijo, Carlão. E aí, ele pegou e falou, não, vamos fazer um evento lá então. Não lembro, se foi ele, se foi eu. A gente falou de fazer um evento, ele foi fazer um método IP lá, e eu fritei a cabeça do Pyong, sabe quem é o Pyong ali? O Mágico. O Mágico. Um beijo, Samy. E aí, ele, eu fritei ele muito pra ir. E ele foi, morava lá, eu conheci o Tiago Fonseca, vai ter que fazer assim agora, pra não ficar mandando ver se não. Eu conheci o Tiago, e conheci o Pyong. Acho que eu chamei o Tiago, ele não foi nesse dia, mas eu chamei o Pyong e ele foi. Mas eu chamei muito mesmo, aí ele foi. O Pablo tinha, nessa época, tinha uns 400 pessoas na live, 500, aí ele fez uma live com o Pyong. 4 mil pessoas na live. Muito bom. Só precisava de visibilidade. Eu comecei a conectar ele com a galera, aí conectei ele com o Rafa Prado, na época, e com o Antunes. Beijo, Antunes. E aí, ele fez o GMX, ele trouxe o Gary V, aí ele veio o Pablo, o Pablo palestrou. Depois do Gary V, ainda segurou o povo, e aí ele brigou comigo, porque eu apresentei ele, porque, ah, porque me colocaram pro final e tal, e tal. Aí depois reativei eles lá, coloquei eles dois pra conversar, ele e o Rafa, que era dono do evento, aí fez o Ebulição, que era o, veio o Kevin Harrod, não, veio o Richard Branson, da Verse, né? E aí, o Pablo explodiu, aí ele subiu no palco e regaçou, porque aí ele virou sócio do evento. Fala bem pra caramba. Muito, muito. Começou a falar coisas que ninguém tinha escutado. Aí eles esquecem, aí ele explodiu, aí ele... Aí nessa época, eu também ganhei uma... eu ia nos cursos dele, já tava fazendo já pra muita gente, 500 pessoas. Foi crescendo também. E aí ele me chamava lá, falava assim, olha aqui ó, me ajudou, o Sidney é a minha maior rampa, quando eu cheguei aqui, ele me apresentou pra todo mundo e tal, devo muito a ele e tal, e aí a galera começou a vir atrás de mim. E eu virei corretor, bem dizer, lá, porque eu ajudava a galera a alugar os lugares. Chegava no Pablo, vou morar aí, fala com o Sidney. Aí era eu, só que aí eu passava pra uma corretora, amiga minha, não vou falar o nome agora. Tô brincando, Adriana. Mas aí, era muita gente procurando. E aí até que o Pablo montou uma imobiliária também e tal, e aí a concorrência foi baixando, mas eu tinha, eu ajudava. Hoje eu tenho uma amiga que é corretora, minha irmã, minha amiga, chama Sandra. Pastora Sandra, Luiz. É Sidney Conexão ou Sidney? Indicação, Sidney Conexão. É beijo toda hora? É, é porque são pessoas muito importantes pra mim, né? São pessoas que cuidaram de mim lá em Alphaville. Não, eu podia citar 500 nomes aqui, de todos os nomes, assim. E aí, um amigo que me abraçou muito, e ele falava assim, eu perguntava, mano, o que que tem em mim, o Tom Carff, né? Inclusive ele e a Vinheta, a gente já andou junto, eu, ele e o Simval, meu amigo, canta muito. Mano, então vamos lá. Eu acho interessante a palavra network e tal, todo mundo fala muito de network, mas sabe um bagulho que eu não gosto? que nem sei se faz sentido o que eu vou falar, mas aparentemente o network é uma rede pra você arranjar trabalho, pra você fazer suas conexões que vão te dar algum retorno, coisa assim. mas tem muita gente que só quer fazer conexão pra ganhar alguma coisa em troca. Isso me enche o saco, muito. Eu sei porque o meu canal tá ficando grande. Graças a Deus, tá com mais de um milhão de inscritos. O que tem de gente que vem e quer tirar uma, sabe? Tipo, ninguém tá nem aí pra mim. Quero saber assim, eu quero, olha um exemplo que aconteceu uma vez. Tô comendo xirra ainda aqui. Eu imagino um monte de gente que quer fazer collab agora. Antigamente não queria fazer. Não, e aí eu me faço de trouxa e o cara acha mesmo que eu sou trouxa, porque eu falo, opa, legal, hein, mas show de bola. Você tá vendo que o cara quer tirar um pouco da minha clientela, né? Não tirar, mas tipo, pegar, olha o que aconteceu uma vez. Acho que não tem problema, né? Mas de forma consciente. Sim. O cara chegou e falou assim, pegou meu WhatsApp, não sei nem com quem, hein? Oi, Duda, eu sou fulano, tem um canal aqui e tal, com 400 mil seguidores e tal, queria saber se a gente pode mandar ver aí, fazer um vídeo, fazer um vídeo junto e tal, gravar o negócio. Eu nunca vi o cara na vida, né? Você tinha quantos seguidores, não sei? Não, é porque eu já tinha uns 800, eu acho. Tinha o dobro dele, mas ok. Nem me apego a número, mas só pra você entender o que tava acontecendo. Ô, fera, tudo beleza? Prazer, mano, prazerzaço, que da hora. Cara, vamos sim, vamos tentar sentar qualquer dia aí, tomar um café, trocar uma ideia. Aí o cara respondeu, não, que trocar ideia, café nada, vamos gravar alguma coisa pra trocar audiência. Ou seja, o cara tá cagando pra mim. É. Tipo assim, Duda, eu não faço questão nenhuma de tomar café com você, cara, você vai tomar café com quem você quiser, tua avó, bicho. Eu quero trocar audiência com você. Tipo, mano, nunca mais respondi o cara. E tá cheio de gente assim, que é gente que chega com esse papo de que quer fazer uma... Ou tudo bem, muito prazer. Tipo, é que nem vendedor, né? Eu acho legal a ideia do vendedor, quando o cara cria um relacionamento mesmo, e não só já chega... Ô, manda, eu vendo, quer comprar? Sabe? Hoje a venda é pro relacionamento. Mas rola isso muito, não tem... E por isso que eu falei, eu não sei se faz sentido o que eu tô falando, porque o network dá a entender mesmo que é uma troca de coisas ali, né? Só que tem gente que só quer ver o que você tem pra me oferecer nesse canal aí que tem mais de um milhão, né? Tipo, você não quer ser teu amigo, entendeu? Eu vou te falar a verdade. Quando eu só tô aqui por conta de um amigo, mano, se era um milhão, é tanto que... Não é que eu não fiz questão, fiz questão de vir e arrumei um lugar na agenda, mas não tem. Mas foi por conta de um pedido de um amigo, ele falou, não, então eu vou por causa dele. E é isso que as pessoas não sabem. Elas já querem chegar de uma vez na pessoa, quando também conhece, ela já descarta quem conectou, eu passo por alguns problemas desses, mas é onde eu falo da diferença de network e conexão. Ah, eu diferencio isso. Eu diferencio isso. O network, ele é sim uma rede de trabalho, é você, quando você vai no evento, eles ensinam isso. Então, eles te ensinam técnicas, para fazer o network. Não, porque aí você pode trocar, é uma via de mão dupla, aí está muito na moda assim, seja interessante, não seja interesseiro. Seja, é, tá ligado? Umas palavras ditadas, ah, rapport. Não, porque você tem que estar com Rolex também. Cara, é muito vazio isso. Sim. Agora, eu falo de conexão, eu falo que conexão é mais profunda. O network, ele é raso, ele é ali daquele momento e tal, para gerar conexão. Você tem que passar pelo network para gerar conexão, mas a conexão, ela já é um vínculo maior, já é uma aliança, já é um... Mais profundo o negócio. Mais profundo, já conversa. Por exemplo, num papo desse, você falou assim, cara, claro, pô, tá maluco, vamos, pode ter, até errado, eu já errei, muita gente. Ontem, estava em um evento gospel, ontem de ontem, eu fui pedir perdão para um cara, para um amigo, que ele é esposo de uma cantora muito famosa. Teve um dia, eu estava em um evento, sei lá, e eu fui tirar foto com ela. E não chamou ele? Não, aí eu pedi para ele tirar foto. Imagina, não é uma moça, né? Não, e eu fiz assim, ele tirou, tudo bem, não sabia que ela era esposo dela. Não importa se ela era esposo dela, não importa. Poderia até me comportar, eu falei, cara, você tirou uma foto da gente, por favor? Beleza, tirou. Aí depois, agora você grava eu falando com ela, mano, eu não sabia onde pôr a cara depois que eu descobri que ela era esposo dela. Isso durou cinco anos, sei lá, quatro anos, até eu vi ele ontem, ele falou assim, cara, você me perdoa? Porque eu fiz uma cagada tão grande, eu não me perdoa até hoje, mas agora eu vou me perdoar, se você me perdoar. Eu falei, não, tá tudo tranquilo. Então, às vezes a gente erra, eu errei com um jogador, por exemplo, o Zé Roberto. A gente tinha muito disso, de chegar, era muito amigo, e aí já chega gravando. Quando é muito amigo, mas eu não era amigo dele. E aí teve um dia que ele chegou, eu já tinha conversado, ele já tinha ido na minha casa e tal. E um dia ele chegou, e eu já fui gravando. E ele, ele queria me dar um abraço, ele queria me cumprimentar, eu já estava gravando. Aí depois, ele conversou comigo, aprendi, tal, tal, tal. Mesmo assim, ainda, às vezes, aí depois a gente era mais amigo, falei, não, agora vai. Aí eu filmei ele, ele falou, eu não ia ir num evento meu. Eu falei, cara, você não fechou comigo? Você não fechou para ir num evento comigo? Aí eu levei ele no evento, paguei para ele ir num evento, aí lá ficamos próximos, depois aconteceu alguma coisa, a gente distanciou, a gente tem um amigo em comum e tal. Então, acontece isso. E às vezes você, você cai nessa. E as pessoas estão ensinando isso. Não, pede para a pessoa, você vai tirar foto com o famoso, aí você finge que seu braço está doendo, não sei, ah, não sei, pede para o famoso tirar. Eles ensinam isso, falei, meu Deus, aí foi onde eu me afastei dessa galera que ensina isso. Porque eu não sou assim, por mais de errar, às vezes, sem intenção, que também é ruim, você precisa saber, hoje eu sou mais maduro nessa questão de relacionamento. Sim. Eu entendo mais. Então, as pessoas me chamam para ensinar sobre isso, porque eu não vou com uma técnica, porque eu quero um A mais B ao quadrado, igual a dois ao quadrado, vai nos caras que estão ensinando, que eles têm uma fórmula, eles aprenderam num livro. Eu vou te ensinar o que eu aprendi na vida, com os meus erros, com os meus acertos também. Então, tem muitos amigos, e muitos relacionamentos, que de vez em quando dá uma aresta aqui e tal, mas é só na conexão que você consegue se relacionar de verdade, que você, pô, ela é só pegar e falar assim, cara, vamos tomar um café, vamos entender quem você é. Se faz sentido. Não é só trocar audiência, tem que fazer sentido. De repente, se você é Lula, ele é Bolsonaro, é um exemplo. E aí, não, eu não quero, aí na hora vocês brigam. Eu não descobro, imagina, apesar que não deveria brigar, mas rola disso. Então, você tem que saber, entender se tem o mesmo propósito, o mesmo princípio. Você não vai dar qualquer pessoa para falar com a sua audiência se você não conhece a pessoa, entendeu? É, tanto que você não ia me convidar aqui, olha para você ver, tem um canal top e tal, um programa, uma inovação, sou um dos primeiros convidados, uma inovação, o mercado vai explodir, amanhã depois você vai ter 20 milhões de seguidores, bilionários, ajudando muitos pobres aí e a gente vai poder ter relacionamento. Entendeu? Você também me chamou por causa de uma pessoa que indicou, não, pode ir, que ele é... Como foi? Fala aí. Nossa, foi você amigo do Daniel, que é um dos produtores aqui, aí o Daniel me falou sobre você, aí eu fui lá, segui seu Instagram, conheci seu trabalho e você vê, foi através de uma pessoa que te conhecia, sempre esse negócio. E aí só uma coisa, você falou agora há pouco sobre ajudar, sobre social. Galera, um dos objetivos aqui do canal, vocês sabem, é ajudar e levar prêmios para a galera, te beneficiar, não só com conhecimento, que já é algo muitíssimo valioso, mas também com benefícios. E uma das coisas que a gente faz aqui é pedir para cada convidado trazer alguma coisa que possa servir como prêmio. E aí eu queria saber, mano, o que você pode compartilhar com a nossa audiência? Cara, eu posso dar, por exemplo, fazer uma mentoria, porque tipo assim, muita gente, eu quero conhecer fulano, eu poderia apresentar um lutador, um famoso, um cantor, mas não muda a vida da pessoa, o que muda é ela entender os princípios para ela alavancar o negócio, para ela montar o negócio, como ela começa, e eu posso fazer uma aula no Zoom, isso no mercado é muito caro, uma consultoria, uma consultoria, eu posso fazer com 10 pessoas da sua audiência. Olha que legal, seria mais voltado para uma pessoa ou você acha que é melhor para quem tem um negócio? Pode ser para os dois, pode ser para os dois, mas é porque, geralmente, essa pessoa que, às vezes ele é um CLT, mas ele está querendo abrir um negócio, porque ele pode abrir uma renda extra fora do horário, não estou falando para ele sair do emprego, e queimar a carteira dele, apesar que, se ele tiver o dom, se ele acreditar, pode fazer, mas ele pode alavancar, pode criar um outro business e ele pode alavancar o que ele está, se ele tem um serviço de gestão de pessoas ou se ele tem, ele precisa de pessoas, ele não pode ser um computador ou um TI, aí não faz sentido, se ele for fixo ali. Agora, se ele trabalhar na área de vendas, na área de prospecção, na área de parceria, relações públicas, qualquer área que envolva pessoas, esse cara serve, porque ele vai entender sobre relacionamento. Agora, quem tem um negócio, todo negócio por trás dele está uma pessoa e você precisa de conexões, você precisa te relacionar, você precisa de fazer network e entender porque você está fazendo. Boa. E dá para a gente botar umas 10 pessoas nessa consultoria? Pode dar. Então, galera, 10 pessoas, como eu falei no episódio anterior, aqui não dá para ficar fazendo sorteio, porque sorteio tem regulamentação, tem que mandar para autorizar e demora 800 anos para aprovarem e tal. Então, aqui a gente tem que fazer coisas, concursos culturais. Então, vamos fazer assim, vai. Deixa eu pensar. Tem uma pergunta que é assim, por que que eu preciso de network, ou seja, por que que eu preciso de pessoas, conhecer pessoas para o meu negócio voar mais alto? digamos assim. Então, a pergunta está aqui, as 10 melhores respostas, a pergunta vai estar aqui na descrição e você responde com base nela direitinho. As 10 melhores respostas vão ganhar uma consultoria com o Sidney falando sobre tudo isso aí, sobre a importância do network, como melhorar o teu network, como otimizar o posicionamento. Como transformar ele em conexão. Boa, como transformar, tá? E aí fica ligado, porque os vencedores, as melhores respostas vão ser divulgadas lá no nosso Instagram Pobre Show na semana que vem. Então, fica ligado, beleza? Ô, Duda! Duda! Ô, fala aí! Ô, Duda! Hoje nós temos aqui o nosso quadro aqui, ó. Fala, galera! Opa! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, primo! Beleza? Já acompanho o seu canal já tem um tempo e eu estou ansioso para saber quando é que você vai lançar o seu curso. Bom, galera! Boa pergunta! Você sabe que um monte de gente me faz essa pergunta, né? Lá no canal. O pessoal é doido para um curso, né? Pobre é engraçado, né? Tem coisa de graça pra caramba! É doido para um curso, Pablo! O problema é que ele vai lá e compra e não faz! E não faz! Essa aqui é a pior ainda e tem muita gente que compra curso, gasta dinheiro e não faz, né? A taxa é muito pequena, né? É, é. Ó, galera! O que que acontece? Eu até penso em ter um curso algum dia, mas não é a minha prioridade. Tá? Inclusive, tem gente que entra em contato direto falando, Duda, vamos lançar um curso, vamos lançar um infoproduto, você vai ficar milionário. Galera, trabalha você para ser milionário, para de se preocupar em me deixar milionário, gente! Nossa! O pessoal, não, toda hora, é o método 6 por 1, 6 dígitos por 1, você vai ficar rico, mas... Cara, deixa eu trabalhar do jeito que eu quero, para de se preocupar em me deixar rico porque fica você rico, né? Eu vou abrir meu curso. Enfim, você abre, eu não quero nem ver teu curso, pobrezito. Mas, galera, não está nas minhas prioridades, mas um dia eu pretendo fazer, não porque eu quero, ou porque me dá dinheiro, ou qualquer coisa, mas porque você fica pedindo uma coisa mais organizada. E se eu fizer um dia, pode ficar tranquilo que vai ser preço para pobre, tá? Porque o que mais tem uns cursos aí que você tem que ser rico já, para virar rico, é um novo curso, fique rico e saia da pobreza, cuida 10 mil reais, caramba, já tem que ser rico para ter o bagulho, né? Mas eu sei que você curte muito esse curso e realmente tem curso bom para caramba, né? Tem muito curso bom, tem muito curso bom. Você faz esse lançamento? Eu invisto, assim, uma parte dos meus investimentos, assim, eu faço em lançamentos de curso de parcerias, em tráfego, em ver um expert ali que faz sentido para o público. Por exemplo, eu já tive alunos que tem curso de brigadeiro, curso de laço, e ajuda muitas pessoas. Tem 5 mil alunos, 10 mil alunos. Ensina uma profissão nova para muita gente, às vezes, né? Imagina, olha, é uma profissão mesmo, um curso profissionalizante e foi simples, barato e acessível para as pessoas. Imagina a mãe que trabalhava como empregada doméstica, agora faz brigadeiro, faz laço da sua própria casa, não deixa mais os filhos na mão, na creche, imagina atrasa no ônibus para voltar e aí o filho fica lá sozinho ou então alguém vai pegar o tio, a prima, qualquer pessoa. Não está ali no seguro da família, na segurança ali do lar e tal. E a pessoa tem um curso, fez, comprou, foi lá e aplicou, tudo bonitinho e hoje é empresária, microempreendedora individual. Olha que da hora, né? É muito lindo isso. Então, eu fomento isso. Tem um ponto também que é assim, não tem muita gente que acaba, tem coisa de graça pra caramba pra você aprender. Mas parece que tem gente que só quando sente no bolso valoriza mais, né? Então, tipo assim, não, mano, eu paguei essa droga, agora tem que fazer uma moída, vou ralar aqui, né? Então, isso é muito importante. E tem muitos cursos bons, né? Por exemplo, o primeiro entrevistado que foi o professor Mira, né? O curso dele é muito bom. Tipo assim, é uma grana que você investe ali, mas, cara, você sai manjando mesmo do negócio. Aí acaba valendo a pena. e tem o lance, você falou também, de, por exemplo, um curso que vai te ensinar a fazer alguma coisa que pode te render grana. Então, tipo assim, aprenda a fazer brigadeiro, aprenda a fazer, sei lá, gelinho, você trabalhou com açaí, por exemplo, é, geladinho. chup-chup, lá em Minas era chup-chup e em São Paulo era geladinho. Acho que é a palavra que mais tem nome diferente do Brasil. E em Goiânia é laranjinha, sacolé, dudu, eu já vi. Caramba, vai ter nome assim ou geladinho. E aí, eu acho que é muito interessante isso do... De você fazer um curso para aprender algo que pode vir a ser a sua profissão ou que pode vir a ser uma renda extra. Inclusive, eu tenho um primo que o cara é um gênio, cara, e ele tem uma... Ele tem uma dica sobre isso aí para quem quer ganhar mais dinheiro e sair da pobreza, né? Dá no jeito aí, ô gênio! Deixa comigo, pessoal. A dica de hoje é sobre renda extra, que é algo obrigatório para todo mundo que ganha pouco, né? Muitas vezes as pessoas chegam e falam, Eugênio, Eugênio! Eu ganho só 1.200 reais e não estou conseguindo mudar de vida. Mas vai ser difícil mesmo, cara. Então, você precisa fazer uma renda extra. E lembra que renda extra é uma renda além do seu trabalho. É por isso que chama extra. E eu te pergunto, o que você pode fazer na sua vida para ganhar mais dinheiro? Não sei! Você já trabalha em horário comercial? Beleza! O que você pode fazer depois ou antes do seu trabalho? Dá para você fazer bico de motorista, dá para você fazer bico de pedreiro, dá para você vender doce, dá para você fazer entrega de aplicativo. Tem dezenas, para não dizer centenas de possibilidades de você ganhar mais dinheiro. Você sabia que tem gente que consegue dobrar o salário por causa da renda extra? O cara ganha ali R$1.500 de salário, só que com uma renda extra, ele ganha mais R$1.500. Então, pensa nisso, tá? Se o teu salário é pouco, às vezes não adianta ficar tentando economizar. O que você tem que fazer é aumentar o tanto de dinheiro que entra para você mudar de vida. Tamo junto, galera! Gênero! ...mental, né? Fazer renda extra trabalhar, né? E me falou uma coisa, você também é muito envolvido com esse negócio de marketing digital, né? Tem uma galera que ganha grana com isso mesmo, é mais fogo de palha, é mais gente que se lasca, como que é isso aí, meu? É um misto, né? Tem muita gente que se lasca mesmo, porque não é real para eles. Imagina assim, eu vivi, eu tenho uma história bem assim, doida nesse sentido, porque eu fui parar em Alphaville por causa de um cara que eu ajudei. E aí eu morava num apartamento emprestado de um amigo, J. Nunes. Ontem a gente estava junto, ele me emprestou lá para ficar com a minha família. Imagina! Antes era um outro amigo meu, um Everton, me emprestou uns dias o flat dele, depois o J. Nunes tirou um inquilino e me pôs lá, olha para você ver, a importância dos relacionamentos que me trouxe para cá, que me fez viver o que eu estou vivendo hoje. Todas essas pessoas foram importantes em algum momento. E aí eu fui morar em Alphaville por conta do Carlos, ele estava em uma empresa e eu falei, não, você vai morar perto de mim. Não, você tem que morar aqui no mesmo condomínio que eu. Não, pô, põe em outro lugar. Aí fui lá, aluguei uma casinha pequena e ele falou, não, você vai morar nessa casinha não, você vai morar na casa melhor. Aí tinha toboágua, imagina! Só sei que minha esposa pegou e falou assim, ó, você não... Beleza, eu não te pedi para vir para cá, mas agora não sai mais. E aí a gente, dali a gente foi para outro lugar, foi tudo Deus assim, os caras começaram a me dar oportunidade e fui morar num condomínio top, na Rua do Pablo, por exemplo. Caramba! Um dos condomínios mais top do Brasil, inclusive. E hoje moro no mais top de São Paulo. Mas eu fui para lá, fui acreditando, fui investindo, só que as pessoas, e aí eles olhavam e falavam assim, mano, como é que esse negrinho pobre está aí dentro dos ricos? Até os ricos mesmo ficavam doidos, hoje mesmo estava lá em frente, lá no condomínio, tinha umas folhas de, uns galhos de coqueiro que caiu na rua, o cara passou e reclama. Mano, ele sabe que eu sou do gueto, ele só pode. se tiver, todo mundo faz show lá, ninguém reclama. Eu faço um eventinho, eles ligam todo mundo. E o segurança, todos os meus amigos falam assim, mano, não tem jeito, eles estão ligando, estão reclamando, abaixa aí, ajuda a gente e tal, mas eu sei que não tem nada a ver, aí eu abaixo por causa dos seguranças, por causa deles não. Mas também, um pobre no meio do zico lá, né? Era tipo Will Smith, chegando na casa do tio, a casa até parece isso. Beverly Hills. Só que, por exemplo, eu fui parar lá, porque eu estava servindo outras pessoas e eles me colocaram. E aí, isso, eu fui conseguindo pagar o aluguel, comecei a vender meus custos, comecei a comprar carro, e aí depois, estronei a empresa, porque eu comecei a trazer muita gente, alugar casa para todo mundo, apartamento para todo mundo, e não tive inteligência emocional para acompanhar. Um amigo meu falou assim, ó, você tem duas oportunidades, ou você cresce devagar e organizado, rápido e desorganizado. Devagar e organizado, beleza, aí você vai organizando e tal, demora mais crescer. Agora o outro, é um problema bom, só que muitas das pessoas não conseguem voltar e resolver. E aí, eu não consegui, cresci muito rápido, desorganizado, tentei consertar, trouxe só os amigos para trabalhar junto, e aí deu errado. E aí, onde eu vejo o problema, do marketing digital? Então, tem muita gente séria, tem muita gente que faz um negócio legal, que entende o que é, faz o brand lá para mostrar que teve resultado, só que muita gente mente. Aí ele fala que tem uma casa, mas a casa é alugada. Aí ele fala que tem um carro, mas o carro também é alugado. Aí ele usa o helicóptero, tipo assim, não tem problema quando você, eu tenho amigas, por exemplo, que, por exemplo, vai gravar no helicóptero de um amigo, de alguém, ela alugou para mostrar, e ela não está falando o que é dela. Então, isso não é mentira, eu tenho vários amigos, eu não vou citar o nome aqui, porque são muitos mesmo. E eles, está tudo bem, ele está mostrando ali, ele pode pagar, está tudo bem, ele não precisa falar que é dele, mas é um brand, concorda? Mas tem gente que fala descarado, não, porque eu comprei que esse meu carro e ainda usa, isso é mentira, então as pessoas chegam e acabam vendendo alguns, acabam enganando e compram, aí ele vai lá e compra mesmo, depois que ele vendeu o curso. Então, tipo assim, tem muito assim, um coach, às vezes, que quer dar aula e não tem nada a ver, não um coach não, um professor, ele quer, ou alguém que está dando curso, ele quer dar aula para um empresário para ele faturar 100 milhões, ele já fatura 10, só que esse cara não faturou 1 milhão ainda. Sim. Eu mesmo já falei, não faturei, ah, 1 bilhão, 100 milhões, não, mas um cara de 1 bilhão senta comigo e ele me escuta. Eu falo assim, faz isso aqui, aí ele aumenta o faturamento dele. Um cara bilionário me escuta, um cara multimilionário me escuta, que tem vários negócios e eu não tenho vários negócios. Eu tenho, mas não é tanto como os caras. E não de sucesso igual, eu tenho amigos que tem 50 empresas, 30 empresas, 10 empresas e todas faturando. Sim. Um caixa gordo. E aí ele senta para me escutar, vira lá, compra uma mentoria e fala assim, ó, deixa eu, eu tenho um cara que me ajudou muito, Clever Sandalef. Vou mandar aqui um beijo para ele, não adianta. Um cara que me ajudou, pô. Ele bate nisso aí todo dia. Ele tem uma empresa que chama Hills Resolve. Eu quero trazer eles para ser patrocinador aqui, para estar aqui, porque fala com o seu público. Ele limpa o nome da galera. Tem uma lei lá, ele explica, baratinho, sabe? Pode trazer ele aqui, e aí ele bate muito nisso. Mano, não pode, não pode ser. Eu estudei muito e ele fica revoltado com os caras. Só que o cara teve a técnica de fazer. Aí eu tenho aquela frase que nós todos conhecemos. O problema não é a fala dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Então, quando o bom se cala, quando o cara que é real se cala, aí, igual eu, eu fiquei cinco anos, eu poderia ter já lançado mais para ajudar, para fazer um negócio compilado. Não fiz, pô. Tem muita gente que sabe, por exemplo, você é um cara que ajuda de verdade. E às vezes você fica com esse preconceito, não, não vou lançar e tal. Você poderia lançar, porque é você que sabe da dor do pobre. É você que entende a linguagem dele, é você que pode ajudar ele na essência, sabe? Agora o outro cara não, ele finge que é rico, fala que ajuda, fala que é, mas não é, entendeu? Sim. É muito relativo isso. E muitas vezes o cara chega e fala que é fácil ficar rico. Não é fácil. É isso aí. Da noite para o dia. Eu acho que é isso que deixa muita gente com preconceito de vendedor de curso. Mas é porque é só assim que o cara compra. Você pega e o cara compra facilidade. Se ele não falar isso, o cara não compra. Ele quer vender? Sim, sim. Cara, e me fala uma coisa, quais foram as maiores conquistas que você já teve depois que a sua vida mudou com relação a isso daí, sabe? De conhecer pessoas. E você tem alguma meta, alguma coisa que você quer conquistar muito ainda? Muito. A maior conquista mesmo foi comprar uma casa para a minha mãe. A maior. Foi uma casa simples ainda, né? Lá no interior, perto da casa da minha avó. Agora eu quero comprar uma casa para a minha avó. A gente quer ajudar a família inteira. Cadê o beijo da avó? Um beijo, vó. Um beijo de meus primos, meus tios de pitangueiras. Um beijo de meu pastor, a galera, pastor... Ah, eu vou falar todo mundo, não vou falar... Pastor Manuel. E o meu bispo, que é o apóstolo João Paulo Ferreira, lá de Brasília, um cara que, nesse ano, começou a me ensinar algumas coisas sobre alguns princípios, né? Sobre essas metas, sobre como... O porquê do dinheiro, porquê ganhar o dinheiro, essas coisas, porque a gente vai correndo, vai correndo, vai ganhando, vai perdendo, vai ganhando, vai perdendo, e não entende o porquê. E eu aprendi muito com ele, tenho aprendido. Ele é lá de Brasília, de Valparaíso, uma galera linda lá, uma família linda. E aí, as minhas conquistas é poder ajudar essa mensagem dele chegar e poder ajudar outras pessoas. É fazer... A minha família, a minha outra conquista é, hoje, ter muitos amigos, né? Ter pessoas importantes, assim, para mim. E que eu sou para elas, que eu posso ligar, que eu posso contar, tem amigos que eu construí nesses anos aqui, que foram... Você vê, não é o dinheiro, sabe? O dinheiro você ganha, você perde, você perde no negócio, e aí você tem que ter inteligência para poder guardar, investir certo, e é o parabéns aí pelo que você está fazendo, ajudando. Que bom. Nossa... Estão tentando aí, e as metas é poder crescer mais para poder ajudar mais pessoas. Eu falo que eu conecto pessoas para que elas, quando conectadas, cumprem o seu propósito e o propósito dela tem que ser a transformação de pessoas, de muitas pessoas. E aí, eu vou estar ajudando pessoas a serem transformadas. Sensacional. Aí, eu ia ter ONG, eu quero ter casa de missão, ONG de recuperação de drogada. Você é o limite aí, né? Eu quero ter... Não é mais orfanato, mas casa de abrigo, ajudar... Eu tenho um sonho, um sonho muito grande, tirar todas as pessoas de situação de rua e tirá-las da rua. Boa. Esse é um sonho que eu tenho. Eu passo, eu me revolto, assim. Você vê minha filhinha, se ela vê um... Não é mendigo, não pode falar mais, né? Pessoas com situações de rua. Tem tanta coisa que não pode falar, que ela não sei nem que pode e que não pode mais. Eu também não posso. E aí, a gente não... Mano, eu moro num lugar top, não faz sentido um semelhante meu. Ah, mas a escolha é dele. Não sei. Não sei, esse é o meu alvo, ajudar muitas pessoas. nós teremos até um quadro aí, né? Futuramente, né, Duda? Realizando sonhos? Realizando sonhos. Ah, eu quero fazer parte. Eu tenho um amigo que se chama Netinho de Paula. Ah, boa. Cadê o pedido? Ontem eu vi ele... Tô chegando na Paula. Ontem eu vi ele. Ele tem um quadro... Eu me inspirei naquilo, pô. Que era Dia de Princesa, né? Ah, é verdade. Eu lá no interior, eu ficava assim, mano, que da hora, eles iam na favela. Traz ele aqui, pô. Vou trazer ele aqui. Falei com ele ontem, tava com ele ontem. Que legal. E ele, eu tive a felicidade de pôr o meu grupo de mentoria, porque assim, a minha mentoria, os caras querem resolver o problema deles. Não, peraí. Vou te ensinar a resolver o seu problema. Resolve o do outro. Aí eu coloquei uma turma da minha mentoria pra fazer um dia de princesa lá e ajudar a galera. Dei uma mentoria. Aí teve gente que deu dinheiro, teve gente que deu... Que captou empresas. Teve gente que foi lá fazer o cabelo das meninas. Foi muito top. Que da hora, meu. E aí eu falei, mano, olha pra você ver, eu tô ajudando o cara que eu via na televisão. Cara, referência máxima pra mim de ajudar as pessoas. Do gueto, pobre, nosso. A gente não pode esquecer, mano. É tipo, é só mesmo um sofredor pra entender a dor de outro sofredor. Já dizia meu amigo pregador Lu. Então, só você que foi do gueto, só você que passou, só você que já foi pobre, precisa entender. E quando você crescer, não esquecer. É isso que a minha revolta com a galera é que eles esquecem, mano. Sim. E tem um paradigma muito grande que é não ande com pessoas menores e nem piores que você. Só ande com pessoas maiores e melhores que você. Beleza. Olha pra você ver que loucura. Se eu tiver essa mentalidade de andar só com pessoas maiores e melhores, imagina quem tem, se essa pessoa maior e melhor pensar com eu. Vai estar lascado, né? Ela não vai andar comigo, pô. Então, tipo assim, eu sei que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Só que é o seguinte, a gente é a média, não quer dizer que eu tenho que andar com cinco caras maiores e melhores, até porque você aprende com o erro de outras pessoas. É uma troca. Se essa pessoa, essas quatro pessoas pensar como você está pensando, ela não vai andar com você e não vai te deixar ficar na roda delas. Porque ela também vai procurar outras quatro pessoas, outras cinco pessoas maiores e melhores que você. Maiores e melhores que ela. se ela é melhor que você, então você não vai andar com ela. Rodão. Então, rodou. Então, acho que a gente precisa, esse é o meu alvo de ensinar, de trazer essa consciência para o maior número de pessoas que a gente precisa um dos outros, que a gente precisa uns dos outros e a gente pode fazer muito mais. A gente pode, meu, não faz sentido a gente viver numa sociedade desse tamanho com a inteligência que a gente tem, com a capacidade que a gente tem, com a criatividade que a gente tem, com a tecnologia que a gente já está vivendo, com a inovação que está vivendo, com muito recurso que o governo tem também, as leis de incentivo tem e a gente não transformar as pessoas. Sim. Não faz sentido. É. Então, a minha, o meu maior desejo, o meu maior meta é ser uma referência e poder transmitir essa mensagem, sei lá, 10 milhões de pessoas, 20, 1 milhão, uma pessoa, ó, um Jesus dividiu a história no mês. Se tiver mais um, dois, imagina um em cada estado, um em cada cidade, muda a cidade, pô. Se uma pessoa em uma cidade, ela revoluciona a cidade. É revolucionário. E a gente já está mudando, né, cara, com esse trabalho, educação financeira. Você sabe que a gente tem um quadro aqui no nosso canal? Você está fazendo isso. Estamos, nós dois estamos fazendo, você também da sua forma, né? E a gente tem um quadro aqui no canal que se chama Dias de Glória. Dias de Luta. Dias de Luta e Dias de Glória. Todo mundo tem período de luta, dia de dificuldade, dia de perrengue, mas tem dia de glória e se você não alcançou ainda, o teu dia vai chegar e hoje a gente quer compartilhar o dia de glória de alguém, né? Lembrando que se você tiver alguma conquista, algum aprendizado, alguma coisa muito legal que você conquistou graças às dicas aqui do programa ou lá do canal Primo Pobre, manda um vídeo para o WhatsApp que está aqui na descrição. Lembrando que o vídeo tem que estar com o celular deitado assim, tinta, não em pé. Horizontal. É, na horizontal, qualidade boa, tá bom? Manda para o WhatsApp lá que a gente vai dividir aqui com a galera, com o nosso público aqui para eles verem o quê? Que dá para mudar de vida, dá para conquistar muita coisa. Então solta o vídeo de hoje aí. Fala aí, Primo Pobre, beleza? Tranquilo? Na paz? Meu amigo, eu quero te agradecer muito pelo canal, pelo desempenho que você tem, pelas dicas que você tem dado aí, tem transformado aí a minha vida, tem me ajudado muito. Eu tomei várias decisões após acompanhar um tempo o canal, minha vida tem melhorado, eu já não tenho mais dívidas, já não faço mais compras indevidas, e eu queria desejar todo o sucesso do mundo aí, ao seu canal, ao seu crescimento. Você é um cara super humilde, que tem contribuído aí muito para várias pessoas. Sucesso, Deus abençoe, parabéns. É isso aí, a gente fica feliz demais, né, galera? Com esses feedbacks aí, esses retornos de vocês, esperamos que haja muitos outros, né? Muitas pessoas conseguindo mudar de vida, né? E, cara, fiquei feliz demais em te conhecer, viu? Bota mais um nome na tua lista aí, de contatos, de conexões aí. É isso, tá vendo? Ô, Duda, ô, Duda. Fala, Fio. Ó, pra você arrumar, ó, rolar. Você vai deixar o Sidney, conexão, beijinho aí, passar sem, não passar vergonha, não? Uh, é verdade, garoto. Sabia que tinha alguma coisa. Tem um momento vergonha alheia aqui, tem música nova, hein? Tem a música. Tem paródia nova aí, hoje a gente vai cantar. Você, galera, fica até o fim aí para assistir o nosso clipe musical. Sabia, sabia. Tamo junto, cara, brigadão demais. Segue lá. Como que você está no YouTube, no... Sidney Conexão, arroba Sidney Conexão, no Instagram. No Instagram, boa. A gente vai expandir para as outras redes agora, tem uma equipe lá, estamos formatando, estamos treinando primeiro. E aí, logo mais, vai ter curso, tá? Maravilha. Mas vai ter curso de graça também. Aí que eu gosto. Vai ter muita coisa, bolo. Tamo junto, galera. Valeu. E fica aí com a super produção do clipe aí, você vai ver de quem que é aí. Falou! E aí, vamos lá. E aí, Obrigado.